Bom dia para todas e para todos. Havendo o número regimental, declaro aberto os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Cultura, conforme edital, publicado em 31 de 3 de 2022, com a seguinte ordem do dia, balanço de 2021 e planejamento para 2022 da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. E quero iniciar convidando para participar da mesa a secretária de Cultura, a senhora Daniel Barros. Já encontra-se presente aqui, inclusive participando da mesa, o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Em online já está o deputado Mink, deputado Valdeque que está chegando, Adano Monteiro também, pelo menos são esses que já anunciaram que estão chegando. E membros também suplentes... Bom, antes de entrarmos na pauta, eu quero registrar o nosso total apoio a agentes gestores culturais de todo o país pela sanção de dois projetos de lei no nível federal aprovados e que consideramos estratégicos para a cultura brasileira. É a lei Paulo Gustavo, PL 73, 2021, que prevê o repasse para o setor cultural de até o final de 2022, de 3,8 bilhões provenientes do superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, respeitando todas as regras vigentes. O prazo para a sanção é hoje, 5 de abril. A outra lei é a Lei Aldi Blanc 2, PL 1518, 2021, que institui a Política Nacional Aldi Blanc de Fomento à Cultura com um aporte anual de 3 bilhões de reais, a partir de 2023. Com execução descentralizada por estados e municípios, o projeto estende por mais cinco anos o benefício já previsto pela Lei de Emergência Cultural Aldi Blanc, a Lei 14.017, 2020, em vigor, e o prazo para a sanção é de 13 de abril. E, entrando em nossa pauta, já é uma tradição na nossa gestão, à frente da Comissão de Cultura, que a primeira audiência pública de cada ano tenha como convidada a equipe da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para que a titulada pasta, a senhora Daniela Barros, possa apresentar em breve balanço do ano anterior, e, principalmente, o plano de trabalho do ano que se inicia. Antes, reafirmamos nossas preocupações e prioridades para a PAC, sem prejuízo de outros temas ou programas que se somam. Que são elas? Formação cultural para gestão, artes e vocações locais, o fortalecimento do sistema de cultura e dos sistemas municipais, ações relativas aos mestres e mestras das culturas populares, indígenas, afrodescendentes brasileiras e outras comunidades tradicionais. Outro tema importante, e mais que necessário, é a estruturação do setor cultural no Estado. No final do ano de 2021, tivemos na Alege uma reunião dos deputados com a Comissão de Cultura da Alege. Tivemos aqui, exatamente, uma reunião com a secretária Daniela Barros e a presidente da Fundação Teatro Municipal, a senhora Clara Paulino. Nela ficou especificada a necessidade de recomposição dos quadros da Fundação. Gostaríamos de receber, inclusive aqui, informações sobre o assunto. Sabemos que o déficit de pessoal qualificado, somado à ausência de concurso, interfere na gestão e impacta o fomento e a ação cultural na ponta, nas bases que fazem a cultura pluminense. Nos dois anos anteriores da atual gestão da secretaria, 2020 e 2021, vimos o aumento na execução de projetos, inclusive tirando do papel antigas demandas. Isto aqui sempre mereceu e contou merecendo o nosso aplauso. Porém, podemos afirmar que a execução se concentrou, no último trimestre dos anos e início do seguinte, como vemos no momento, a fase de pagamentos etais de 2021. Como o investimento na estrutura da gestão, ou a falta deste investimento, influencia na entrega de projetos diversos da parte? Pergunta que a gente está começando a fazer. O que é preciso fazer para que tal quadro não aconteça em 2022? Estamos melhorando em relação à pandemia, mas o aumento da desigualdade social e cultural é um dos tristes legados do período. E os artistas e agentes culturais ainda têm muitas dificuldades de sobrevivência e precisam de muito apoio para retomarem as suas atividades com dignidade e adequação. Falamos inicialmente da expectativa de exceção das reis Paulo Gustavo e Aldir Blanco II. E será preciso uma força imensa para executá-las. Quando tratamos da necessidade de concurso público, estamos também nisso, pensando, da capacidade e da agilidade da secretaria lançar os editais e projetos, executar, pagar e permitir que os fazedores culturais possam entrar em campo. Avaliando a experiência dos editais 2020 e 2021, que tiveram caráter emergencial, por motivos óbvios, precisamos reservar e executar recursos, seja de convênios federais, seja de verbas estaduais e do Fundo Estadual de Cultura, para incluir projetos voltados para as ações estruturantes em 2022, tais como formação, permitindo que as regiões e os municípios possam fazer ações de capacitação para gestão. para, além de editais, pesquisas, mapeamento, inclusive sobre as suas vocações e desenvolvimento local e para as expressões artísticas. Dois, educação para o patrimônio extensivo aos mestres e mestras, pois tem a função social de transmissão dos saberes e dos fazeres. Três, desenvolvimento cultural dos municípios e regiões, a exemplo do antigo PADEC, para que possam estruturar equipamentos e políticas culturais. O PADEC é programa de desenvolvimento da cultura para os municípios. E apoio à constituição de conselhos, planos e fundos municipais de cultura. Estas ações apontadas, gostaríamos que fossem abarcadas nos programas em execução de 2022, como já apontadas na elaboração das nossas emendas à lua. Acreditamos que contribuirão muito para que, quando os projetos forem apresentados, executados, na ponta, terem mais qualidade e melhor aproveitamento. Assim como na estruturação e capilarização das políticas culturais em nosso estado do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para a secretária Daniele Barros, contribuindo para o nosso debate sobre este terceiro ano de gestão da Secretaria de Cultura, Estadual de Cultura e Economia Criativa, a nossa assessora de orçamento, Isabel Barbosa Lima, irá apresentar dados de execução do período e da nossa contribuição, que foi dada através de emendas à Lei Orçamentária de 2022. Oi, obrigada, Leomar. Eu trouxe aqui uma apresentação bem curtinha e acho que a gente vai dar o destaque aqui mesmo para a execução orçamentária e espero que possa contribuir também para todo o pessoal acompanhar, instrumentalizar um pouco esse acompanhamento das despesas e dos investimentos que vão ser feitos pela secretaria. Eu já estou destacando direto aqui algumas ações na lista de ações de previsão da Secretaria de Cultura. A modernização dos equipamentos culturais da SESEC, por exemplo. Tem um orçamento anual, uma previsão que é inédita também, de R$ 35 milhões para este ano. E aqui a gente apontou que está empenhado até agora. A gente ainda não tem a informação correta dessas reformas, onde é que elas vão ocorrer e se esse orçamento, de repente, vai ser descentralizado para as outras fundações, já que é um orçamento tão alto. E ainda assim com uma execução muito baixa. Então, a nossa questão é se existe uma programação para a execução desse orçamento e, junto dele, já essa ação de preservação cultural, material e imaterial, que foi fruto de uma emenda aqui da Casa, articulada com a Comissão de Orçamento. Acho que o deputado Luiz Paulo fez esse trabalho. e no valor de R$ 10 milhões, até agora sem nenhuma execução. E também outra atividade que tem relação com essas duas é pesquisa e documentação, educação e difusão do patrimônio histórico. Normalmente, acho que ela é executada pelo INEPAC, que realiza as visitas técnicas nos locais para valorização e recuperação do patrimônio. Então, R$ 140 mil nessas visitas diárias que são pagas, R$ 5 mil executados até agora, até o final de março. Uma execução também bem baixa, comparada com o que está previsto. Mas aí, se é suficiente, acho que a secretária vai poder dizer. Na página seguinte, destaquei também esse projeto, apoio a projetos literários. Acho que também, numa articulação do deputado Valdeck, um orçamento anual de R$ 200 mil, empenho realizado até agora, quase R$ 4 mil, que, na verdade, foram também diárias, representação da SESEC, participação em evento em Cabo Frio. Esse é o segundo projeto, Estímula a Produção Cultural do Território Fluminense e Juventude. Ele já foi, é uma ação que tem sido relevante nos últimos orçamentos, é onde tem sido executado, foi executado no passado o convênio de pontos de cultura, que, no momento, está desativado, mas que a gente sabe, e fez um acompanhamento, a Júlia tem acompanhado as reuniões para regularização desses pontos e para aumentar o prazo da vigência. Então, também, a gente gostaria de receber informações de como é que isso anda. Outro projeto, Promoção e Difusão Cultural. Ele tinha um orçamento inicial de 1,6 milhão, ele foi, é um projeto que tem um aumento de dotação nesse primeiro trimestre, chegando a 29 milhões. Qual a expectativa de uso de todo esse orçamento? A gente sabe que, até agora, esses 3 milhões empenhados. A maior parte são projetos de centralização, convênio com a UERJ, para realizar alguns programas importantes da Secretaria, e que a gente tem, e é como o Leomar disse, demandada a questão da formação. Escola da Cultura Operacionalizada. Então, tem uma ação específica sobre isso, 510 mil sem nenhuma execução. Se a gente tem uma expectativa de ver a execução por essa ação, ou se a gente vai acompanhar por aquela outra ação que está com um orçamento maior. Então, essa ação foi incluída pela SESEC no orçamento desse ano, e essa próxima ação foi uma ação que a gente incluiu estudos e estatísticas sobre o setor cultural, também já comunicando com essas ações anteriores para mapeamento, para mapeamento e estudos diagnósticos das regiões, para a gente chegar numa ação direcionada e localizada, a ação incluída através de emenda. Aqui tem a tabela completa, está pequenininha, mas que a gente tem material aí, são mais de 30 ações, não são todas que são executadas, isso, historicamente, a gente vê no orçamento, uma listagem muito grande, e que, na verdade, já acumulando aqui um orçamento total da gestão direta que a SESEC precisa fazer, 150 milhões, com esses acréscimos que ocorreram na promoção e difusão cultural, chegando a 178 milhões. Até agora, a gente tem 14 milhões empenhados, indicativos de despesa ainda, e pagos 7 milhões, também um valor muito baixo de aplicação desses recursos. 2022, então, um resuminho aqui, 178 milhões através da unidade da SESEC e 33 milhões através do fundo, que a gente vai ver o quadro do fundo mais para frente, até 31 de março, 14 milhões, e nenhum novo empenho do fundo ainda. A gente vai ver mais para frente como é que está. Aqui tem um quadro que dá para ver também as outras fundações, quem tiver interesse de acompanhar. Na verdade, em 2022, a gente colocou só a previsão anual de despesas e, em 2021, 2020, a execução, para a gente ver também como é que acontece. Eu acho que vale a pena só olhar ali naquele finalzinho, o FEC é o Fundo Estadual de Cultura. Ali, a gente discriminou por tipo de recurso que alimenta essas despesas. Então, as despesas de 2020, dá para ver ali transferências da União, através da LAB, 105 milhões empenhados, e de recursos próprios, que, na verdade, a gente vai ver mais para frente também como é, o que são esses recursos próprios do fundo, um edital da Secretaria de Estado, que foi 3,7 milhões, o primeiro cultura presente nas redes. Em 2021, os empenhos, um resíduo ali da LAB 2020, recursos próprios, então, aquele saldo financeiro do fundo, que a gente sempre fala que está ali sendo acumulado através dos anos, mas que ele pode ser programado para usar ao longo dos anos também, 46 milhões empenhados, e, pela primeira vez ali, também um nível de uso de recursos de impostos, 17,9 milhões. Esses valores de 17,9 milhões, eles ainda não estão pagos, então, foram só empenhados. E, em 2022, uma previsão de 2 milhões de recursos de impostos, um valor bem mais baixo, e recursos próprios, 30 milhões. Então, em 2021, a cultura nas despesas totais do Estado, 0,18%. Esse é o percentual que a gente pode aqui também discutir se é suficiente, se em nível nacional, o que a gente tem debatido aí. planejamento, em 2021, a Secretaria executou 55% do orçamento disponível, no total, já incluindo, então, as fundações, o fundo, eram 290 milhões, ficou ainda uma sobra de 90 milhões não utilizados, ficaram empenhados 200, desses ainda também ficaram para pagar abertos, ainda um valor aí de 70 milhões. isso. Então, o fundo estadual, em 2021, na verdade, ele pagou só os 5 milhões dos editais de carnaval e de resíduo da LAB 2020, que foi a redistribuição para os municípios a partir da prorrogação do prazo da LAB. E 60 milhões estão empenhados de 2021, mas para ser pagos em 2022, já que os editais também foram lançados mais ao final do ano. Aqui, então, é o quadro do fundo estadual de cultura. São todas essas ações. Quando a gente fala de fundo estadual de cultura, a gente tem tentado sempre abordar o que está na lei orçamentária, que é o quadro orçamentário, que vai ter recurso de imposto e recursos próprios do fundo. Então, para 2022, ainda tem a possibilidade de uso de 33,2 milhões, que não tem ainda nenhum recurso empenhado desse orçamento de 2022. Tudo que tem ali de execução, que são de restos a pagar, é relativo das 2021. Foram 6 milhões e ainda 54,4 milhões relativo aos últimos cerca de 5, editais ainda em aberto e em andamento. A gente destaca ali aquelas duas ações, 4654, 4655, que o Leomar mencionou, apoio à cultura popular, afro-brasileira, indígena e culturas tradicionais, que a gente tem incluído no... A gente incluiu no orçamento, diretrizes orçamentárias desde 2020, e o apoio e fomento à cultura nos municípios. aqui eu fiz um destaque no site, que a gente tem comentado também, de vez em quando, em contato. Tem uma área que acho que merece uma revisão, que é a área de prestação de contas, e que traga também a informação resumida do Fundo Estadual de Cultura, que isso não acontece. Então, ali está desatualizado, 2018, o Fundo Estadual de Cultura, tem lei de incentivo chegando só até 2018, não tem o histórico dos anos anteriores. Então, é isso. Atualização, 11 de outubro de 2019, essa área ali merece uma revisão. Essa área também do Conselho Estadual de Políticas Culturais, onde a gente também tentou obter algumas informações e não estão disponíveis ainda as atas de reuniões ordinárias do Conselho, para saber o que tem sido deliberado. E a gente aprovou aqui na LERJ, o Eleomar, uma lei, que é 945 de 2020, que dispõe sobre essa disponibilização e atualização de informações sobre o funcionamento de fundo e outras. E aí, uma pergunta também, acessando também o site, as informações, é quando é que o relatório de gestão do Fundo Estadual relativo a 2021, se ele já foi aprovado, quando é que ele foi aprovado e se vai ser publicado para acompanhamento. Aqui, um resumo da renúncia fiscal e do patrocínio. Em 2019, um número de projetos em caráter excepcional alto, a gente teve uma política, a gente teve uma atuação aqui na LERJ com relação a isso, e baixa quantitativa de projetos naquele ano, apesar de um alto valor, que chega também a valores esses que a gente remonta agora em 2021. Mas um nível de projetos muito baixo no primeiro ano da gestão do atual governo. Em 2020, a gente vê a retomada dos incentivos, chegou a um valor de projeto patrocinado de 68 milhões, e mais 14 milhões que retornam para o fundo a partir dessa política de patrocínio e renúncia. 2021, já um valor bem mais alto, de 114 milhões, de acordo com a planilha da secretaria que está no site. E valores para o fundo, já também de 23 milhões. Aqui, já finalizando, destacando a questão das diretrizes, ao orçamento e ao plano plurianual, a gente faz esse destaque da questão da despesa de pessoal. Então, ali tem a evolução 2017 a 2021, uma redução drástica em 2019, quando a gente viu diversas exonerações no quadro de servidores, que, na verdade, aparentemente não tem quadro próprio, muitos servidores comissionados, e aí fica à mercê da gestão e do governo. E até 2021 também a gente não teve, de forma geral, recomposição do salário dos servidores. Então, o que a gente vê ali é que em 2017 a gente tinha cerca de 100 milhões, valores daquela época mesmo, e 2021 fechou com 81 milhões o gasto pessoal, incluindo todas as fundações. Sendo que a previsão no orçamento para 2021 era de 96,4 milhões. Então, assim, indicativo, previsão, a gente pode dizer que compromisso orçamentário inicialmente existia, mas a gente não viu isso acontecer até o final do ano. E para 2022 também uma expectativa, a gente pode gerar uma expectativa maior com base também numa previsão que foi enviada pelo próprio governo de 115 milhões. Então, é saber também como esses valores podem ser agora traduzidos em contratações permanentes. E aqui é uma listinha então do que a gente considerou prioridade para 2022, que segue muito o que a gente tem tratado desde 2019, a questão de pessoal, mapeamento diagnóstico regional, formação, e ali a outra listinha, a criação, onde a gente criou e onde a gente colocou mais valores. Repasse fundo a fundo e apoio financeiro aos municípios, que é aquele projeto que a gente já destacou dentro do Fundo de Cultura. Apoio financeiro estadual a organizações culturais de território, e aqui entraria também os pontos de cultura. A gente reforçou aquela ação que está com valor muito baixo e a gente ainda não sabe se tem previsão de chegada dos recursos de convênio e ser reativado isso. Integração de acervos de museus e de bibliotecas, a gente incluiu essas ações. Fortalecimento e apoio das atividades dos conselheiros e do Conselho Estadual de Políticas Culturais, estatísticas sobre o setor e a recuperação do patrimônio histórico e cultural também naquela ação destacada de 10 milhões de reais. É isso. Obrigada. Obrigado, Maria Isabel. Passar a palavra agora para o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que quer fazer algumas considerações. Bom dia, meu presidente. Ele é o Marco Elio. Bom dia, secretária. Bom dia a todas e todos. Duas pequenas observações na apresentação aqui da Comissão de Cultura, feita pela Isabel. No quadro orçamentário, no quadro orçamentário, logo depois dele, tem ali um quadro que não tem página, está escrito Orçamento Anual, Dotação Atualizada, Previsão Anual de Despesos. Achou aí, Isabel? Não, não, depois desse. 20, 21, 22. Você tem a tardiazinha azul. Está? Não, não, documento. Achou, Isabel? Olha só, e aí é uma explicação que eu acho que deva ser dada. Se a gente cotejar despesa de pessoal da secretaria com a despesa de pessoal da maior unidade da secretaria, que é a Fundação Teatro Municipal, que aqui está com a sigla FMTRJ, está invertida, é F-T-M-R-J, a gente observa, se pegar a série histórica do Teatro Municipal, em 20, gastou 38 milhões, em 21, 42, e a previsão para 22, são 46 milhões. Perfeito? Agora vamos ver a série histórica da Secretaria de Cultura, Secretaria, estrutura da Secretaria. Em 20, foi 24 milhões, em 21, desculpe, em 20, foi 17 milhões, 16,7, em 21, foi 20,9, e em 22, salta para 42,5. Tem um salto de despesa de pessoal mais do que o dobro. Então, tem que ter uma explicação objetiva. Então, essa é a questão que eu queria levantar. E a segunda, porque quando lá, nas diretrizes ao orçamento e ao plano plurianual, penúltima folha, somado todos os gastos de pessoal, inclusive da Secretaria, vai mascarar esse número, porque a Isabel e o Omar colocaram, previsão no orçamento de 21, 96,4 milhões, no orçamento de 22, 115,7, mas quase 50% está na estrutura da Secretaria. E este valor, 96,4, ele tem que estar multiplicado pelo reajuste anual do servidor, que já foi dada a primeira parcela de 22, já foi paga em janeiro desse ano, que dá aproximadamente, se eu vou errar de memória, 16%. Se você aplicar 16% em 96,4, tem 115,7. Isto é, não tem folga praticamente em 1, porque se 1,16 em 96,4 é 112. E tem uma folga imensa lá no orçamento da Secretaria. Como é que se vai prever o concurso público? Vai pagar a partir de que previsão orçamentária? Então, essa reflexão desses números, porque eu acho que o gasto pessoal da Secretaria está muito alto em relação às unidades da Secretaria, inclusive o teatro municipal que precisa do concurso público. Então, eu queria só alertar sobre os números orçamentários, para, se for possível, ter alguma explicação. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Bom, agora vamos passar a palavra à secretária, senhora Daniele Barros. Deputado Eleomar, bom dia, só para registrar que eu estou presente aqui na audiência, tá? Oi, Eleomar, é só pedir licença a você para me ausentar, porque eu vou presidir a reunião agora da Comissão de Orçamento, que exatamente vem aí o secretário de Fazenda e Planejamento, para exatamente dar os seus depoimentos, as suas explicações sobre a realização orçamentária no primeiro bimestre de 2022. Então, desculpe, mas é a superposição de trabalho. Obrigado. Eu sinalizo... Já vou para lá, Luiz Paulo. Bom dia. Essa vida é híbrida, né? Bom dia, deputado. Eu sinalizo que eu deixarei aqui as respostas das suas internações e isso vai constar em ata e tão logo essa audiência termine a Júlia passará e o senhor e eu continuarei à disposição para os esclarecimentos. Bom dia. Bom dia a todos os presentes aqui nessa linda e potente sala aqui nesse novo prédio da Casa Legislativa Fluminense. Bom dia a todos os servidores da SESEC que estão nos acompanhando nessa audiência. Bom dia a todos aqueles que não estão aqui, mas estão no conforto dos seus municípios, das suas residências, também prestigiando essa ação. Bom dia Comitê Gestor do Fundo, bom dia Conselho de Cultura, bom dia Sociedade Civil aqui representada pelos fazedores de cultura e eu que já estou com meus 45 anos precisando recorrer aqui à ajuda do óculos e ainda me adaptando a esse movimento, consigo só ver o bravo ali e consigo ver o deputado Valdeck. Então, eu vou cumprimentar o bravo, cumprimentando a todas as pessoas que estão nesse outro ambiente, mas também cumprimentar ali também o deputado Valdeck que nos prestigia nessa manhã com a sua presença e que eu já vi que também vai ter que se dividir, deputado, entre duas reuniões. Celebro esse momento especialmente pela importância da data do dia de hoje. Nós, que estamos aí na militância, ombreando junto com essa casa e junto com os fazedores de cultura, a possibilidade de novos recursos advindos da União para socorro e fortalecimento da classe artística, eu não sei se isso foi previsionado, deputado, mas hoje é uma data muito importante porque nós estamos na expectativa da sanção da Lei Paulo Gustavo que faz uma linda homenagem a um artista fluminense que em algum momento encheu a nossa casa e a nossa vida com um sorriso e com arte, mostrando que a vida pode ser um pouco mais leve, pode ser muito mais divertida e que ri também é um ato de resistência. Nós estamos aqui exatamente nessa casa, não por acaso, falando desse ambiente cultural no estado do Rio de Janeiro, mas muito na expectativa do que está acontecendo para fora desse cenário aqui, que é o cenário regional, mas um cenário das demais regiões também do país, porque estamos todos nós no Fórum de Secretários Estaduais exercendo a nossa possibilidade de influência a fim de que nós possamos mobilizar o presidente desta República no sentido de que essa lei possa ser sancionada e a gente possa tão logo executar esse recurso, que eu tenho certeza que virá num momento muito apropriado, especialmente porque também é fruto de um movimento popular, forte, aonde os nossos parlamentares do estado do Rio de Janeiro se posicionaram de forma positiva, ombriaram conosco também o desafio de fazer isso acontecer. Então, a todos eles e a toda essa casa, a todos os fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro, a nossa gratidão pelo fortalecimento dessa ação. Quero dizer que é sempre um prazer estar aqui, já estou me acostumando, sabe, deputado, porque as primeiras vezes dá aquela coisa de frio na barriga, a gente fica com vontade no banheiro 50 vezes antes de sentar aqui, porque eu acho que é aquela coisa da estreia, do principiante, mas agora já estou mais acostumada e tenho tido com essa casa também uma relação muito respeitosa e toda vez que a gente precisa da Assembleia Legislativa e especialmente da Comissão de Cultura, a gente tem sido muito, nós temos sido muito bem representados nessa casa, mas nós temos sido muito bem acolhidos. e eu não posso deixar de fazer esse destaque. A Assembleia, ela realiza constantemente a fiscalização do nosso trabalho, como tem que ser feito, e ser fiscalizado, muitas das vezes, nos impulsiona a melhorar, e quando a gente vê aqui, sabe, que a gente ainda tem uma situação de site que precisa ser atualizado, é muito bom saber que tem alguém de fora olhando para isso e apontando exatamente os caminhos que precisam ser, as rotas que precisam ser corrigidas, mas a gente precisa destacar o quanto essa casa tem sido valente na defesa dos recursos da cultura, das possibilidades de avanço da cultura, especialmente no final do ano passado, quando nós tivemos um desafio gigantesco para manter, manter o orçamento, a execução do teatro municipal, e a casa foi muito generosa com relação às indicações, com relação às emendas, no cuidado daquele que é o maior patrimônio da arte do Estado do Rio de Janeiro, e que ainda precisa de um olhar muito particular para que ele possa continuar cumprindo esse papel. eu queria começar compartilhando com vocês uma apresentação, que é a apresentação exatamente dessa trajetória do ano de 2021, e logo depois dessa apresentação, que eu acho que já traz algumas das respostas das indagações feitas, ainda assim me coloca à disposição dos senhores, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nas suas regiões, para também responder quaisquer dúvidas que possam surgir. Eu vou pedir para você me ajudar, e vou tentar aqui coordenar o que as pessoas estão vendo com o que a gente está falando. É preciso dizer que a gente vem passando por essa situação de crise sanitária, onde o setor foi muito abalado, a lei Aldir Blanc nos permitiu fazer um socorro à classe artística, o entretenimento, os eventos, as atividades da arte no Estado do Rio de Janeiro. Elas não cumprem somente um papel simbólico, elas cumprem um papel de fortalecimento dessa economia criativa. Eu brinco com os meus companheiros que o que fortalece o turismo no Estado do Rio de Janeiro é justamente a cultura, é a cultura que preenche o turismo, que permite que os nossos PIBs, também voltados para essa economia do entretenimento, possam se manter equilibrada. E, no ano de 2021, nós fizemos, através da lei de incentivo, através dos editais, através das parcerias e através dos convênios, cerca de execução de 205 milhões de recursos aplicados à cultura nas suas diversas áreas. Então, foi o total de investimento do ano de 2021, cerca de quase 206 milhões de reais. E aí, a gente vai começar apresentando um pouco do balanço do Fundo Estadual de Cultura, um balanço financeiro. E aí, acompanhem comigo, através dessa tela, e eu espero que vocês em casa também estejam conseguindo acompanhar. Nós tivemos... A gente fez um quadrinho comparativo dos três anos, um quadro que a Maria já até trouxe para a gente ele um pouquinho destrinchado. Nós tivemos, no Fundo Estadual de Cultura, no ano de 2019, foi um ano muito... de muita dificuldade na operação da lei, especialmente no respeito à lei 7035, que direciona exatamente o modelo de execução desses recursos. E aí, eu preciso destacar e preciso lembrá-los que nós chegamos no dia 6 de dezembro de 2019, já no finalzinho do ano. Então, o que a gente fez mesmo foi acompanhar essa espécie de tragédia que estava instaurada e tentar, a partir do ano de 2020, 2021, corrigir exatamente os equívocos. Chegamos lá exatamente para isso. Então, no ano de 2019, foram 41 projetos, 41 projetos realizados, aprovados e realizados, mas já no ano de 2020, nós tivemos 238 projetos aprovados e, no ano de 2021, nós tivemos 430 projetos aprovados. Incentivados, no ano de 2019, nós tivemos 40 projetos. Então, dos 41 projetos aprovados, 40 projetos executados. Em 2020, dos 238 projetos aprovados, nós tivemos 86 deles incentivados. E, no ano de 2021, e aí tem um equívoco nessa apresentação, são 93 projetos incentivados dos 430 projetos apresentados e aprovados. Um total de renúncia no ano de 2021, cerca de 101 milhões, 2020, 81 milhões, e aqui está agregado ao valor do Fundo de Cultura e, no ano de 2021, 139 milhões. Na última fileira, tem aquilo que é destinado ao Fundo de Cultura e que está contabilizado na fileira acima. Nós tivemos, a gente propôs aqui um comparativo com relação aos projetos que são aprovados no âmbito do edital e, aí, só para fazer um destaque, que, quando ela é aprovada no âmbito do edital, ele é aprovado por uma comissão de aprovação de projetos, parte dessa comissão tem pessoas que estão até aqui presentes, se não estão aqui presentes, também estão nos acompanhando nessa reunião, e o projeto excepcional, ele não cumpre exatamente essa regularidade de passar pela aprovação dessa comissão. e ele geralmente cumpre o requisito de exceder o valor que é o valor teto, que é de um milhão e meio, podendo chegar até três milhões, pautado numa resolução que é a resolução 089, que vem instrumentalizar a classe artística para, então, obter esse recurso. A resolução 089 diz que todos os projetos podem atingir um valor de um milhão e meio, porém, pode exceder esse valor se ele acontecer em mais de uma cidade, e aí foi uma maneira que a gente encontrou de fazer a Lei 7035 acontecer, condicionar os produtores culturais a atenderem esse princípio da lei, se forem projetos que aconteçam em espaços públicos, foi também uma maneira de a gente potencializar os espaços públicos, não só do Estado, mas também o espaço público da própria cidade, e, para a gente, o espaço público é praia, para a gente, espaço público é coreto de praça, para a gente, espaço público é escola, não é só exatamente o teatro da cidade, porque algumas cidades ainda também não têm esse teatro, e a gente não quer impedir que esses eventos aconteçam na cidade, porque pode não ter teatro, mas tem coreto, tem praça, tem rua, tem escola, e a gente considera isso, e a gente também exige, para que atinja esse teto, que ele tenha uma política agressiva de acessibilidade, e, quando a gente fala acessibilidade, não é só pensando em pessoas com deficiência, mas também pensando em pessoas que não podem pagar para participarem de determinadas ações culturais, então, também está ligado a esse processo de formação de plateia, e também está ligado à gratuidade, então, precisa atingir, precisa apresentar no projeto, no bojo do projeto, essas características exatamente para exceder o valor de um milhão e meio. Nós temos números que são muito satisfatórios, porque, nesse quadro comparativo, a gente apresenta que, no ano de 2019, somente 4% dos projetos cumpriram esse ritual de serem aprovados por uma comissão, e vale destacar que essa comissão, ela tem servidores da própria Secretaria de Cultura, pessoas que representam o governo, mas ela também tem pessoas que representam a sociedade nas suas diversas esferas de atuação, e ela é paritária, então, é importante também que se dê esse destaque. Em 2022, nós tivemos 87% dos projetos que cumpriram esse requisito, dois tal, de serem avaliados por uma comissão, em 2021, nós chegamos à marca de 98% de projetos que cumpriram esse requisito de serem aprovados através do edital. Na excepcionalidade, que é esse projeto que não passa por esse ambiente de avaliação, em 2019, 96% dos projetos foram exatamente cumprindo esse rito, 13% em 2020, e em 2021, somente 1,1% dos projetos cumpriram esse requisito da excepcionalidade. Lembram? E aí eu preciso fazer um destaque aqui no posicionamento do parlamentar Heliomar, que assim que eu cheguei na Secretaria de Cultura, isso causava muito incômodo, muito incômodo a essa comissão. Eu recebi inúmeros questionamentos com relação a isso, assumi um compromisso com o presidente, com a comissão, da regularização dessa questão, e, para além disso, o presidente falava assim, secretária, a gente precisa estabelecer um teto, a gente precisa estabelecer regulamentos mais claros para a operacionalização da lei de incentivo, e foi exatamente isso que a gente fez, deputado, a gente estabeleceu, foi duro estabelecer isso, a gente mexe com uma classe que estava muito acostumada com essa relação da excepcionalidade, e, para além disso, nós estabelecemos, e eu acho que esse é um grande avanço que precisa ser celebrado, especialmente por essa Casa Legislativa, porque ela apontou também o caminho, nós estabelecemos que somente podem cumprir essa possibilidade da excepcionalidade, projetos que estejam atrelados ao Carnaval, projetos que estejam atrelados ao Natal, e projetos que estejam atrelados ao Réveillon, entendendo que essas três datas são datas de forte possibilidade de movimentação econômica para o Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente não olha para esses projetos olhando para a despesa que ele gera, a gente olha para esse projeto olhando para o investimento que é no setor, no sentido do retorno que ele traz econômico para o Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, precisamos fazer um destaque que, ao apresentar um projeto no requisito da excepcionalidade, o proponente que apresenta o projeto apresenta não só a sua atividade cultural, mas ele precisa apresentar quais os impactos desse investimento na ação cultural, no sentido de garantir ali também os indicadores econômicos de fortalecimento econômico que o Estado ganha a partir desse envolvimento. Então, acho que esse é um grande ganho, um ganho dessa trajetória, dessa interlocução da Secretaria de Cultura com essa Casa, e eu acho que é algo, e eu sei que o senhor não precisa disso, sabe, presidente, porque depois de nove mandatos, isso talvez seja o menos importante, mas isso é algo que precisa ser atrelado à sua trajetória à frente da Comissão de Cultura, e eu agradeço a parceria, porque realizar isso sozinha, sem o apoio dessa Casa, seria muito difícil. Eu tenho certeza que, da mesma forma que a Secretaria de Cultura foi muito indagada com essa questão dos tetos, isso também bateu aqui, isso não agrada todo setor, não agrada todo mundo, e é preciso destacar, e assim, eu não falo isso com muita satisfação, mas que a gente não perdeu os eventos, a gente não perdeu as atividades, como alguém, como alguns diriam, disseram lá atrás, ah, vai estabelecer o teto, a gente vai deixar de fazer, a gente não vai ter condição de fazer. O que a gente conseguiu, presidente, é fazer com que as pessoas entendessem que daria para continuar fazendo dentro de um limite de valor. nada que se fazia se deixou de ser feito exatamente por isso. E a gente tem, infelizmente, lá, e que não cabe aqui, a gente tem lá as planilhas de projetos que eram feitos com 7, 8 milhões, 12 milhões, que continuam sendo feitos com a mesma seriedade, com 3 milhões, apesar de terem sido passados dois anos, dois, três anos depois. Mas isso a gente deixa para depois para um outro momento. a gente discutia em uma espécie mesmo de observatório dos gastos dos recursos públicos, especialmente desses recursos da lei de incentivo. Passando, a gente gostaria de destacar, fazer um destaque a algo que já foi feito aqui, que é o saldo do Fundo Estadual de Cultura. A gente tem hoje na nossa conta cerca de quase 13 milhões, podendo chegar a 18, e aí eu estou com a Rose que cuida do meu orçamento, e eu não sou boba, sabe? Eu trouxe ela porque, se precisar, eu peço socorro, e, assim como a Maria, ela vai sentar aqui do meu lado para me ajudar a esclarecer as questões de dúvidas, mas a gente tem aqui uma sinalização que é correspondente ao superávit que a gente já pediu, cerca de 6 milhões, a gente já tem um processo tramitando na fazenda, e a nossa expectativa é que os quase 6 milhões que estão disponíveis em superávit possam ser incluídos ao valor do fundo, que a gente sai de 12 para quase 18 milhões, e aí, assim, a gente organizando mesmo a atuação cultural do Estado do Rio de Janeiro a partir desse valor, e não somente desse valor, mas também de outros recursos que podem fortalecer exatamente esse ambiente do fomento cultural. A gente vai falar um pouquinho ainda mais da lei de incentivo à cultura no ano de 2021, e aí foram o total de 93 projetos, tem aí já o investimento total em projetos, o valor que foi destinado ao fundo, e aí a gente conseguiu aqui destrinchar um pouquinho para que as pessoas que estejam em casa, porque a gente sabe que essas telas podem até ser printadas e que não precisa que seja, porque a gente também vai disponibilizar essa apresentação, mas para que as pessoas entendam onde está exatamente esse recurso. Nós tivemos aí cerca de 37 projetos ligados à música e dança, 18 audiovisual, 10 teatro e dança, patrimônio e história, sete projetos, artes plásticas, sete projetos, folclore e ecologia, cerca de sete projetos, informação e documentação, três e três projetos ligados à literatura. Importante dizer que essa informação a gente extrai do próprio sistema, desenvolve cultura, então é o próprio fazedor de cultura, é o próprio proponente que indica a linha de atuação que ele está propondo o projeto. Na segunda, nessa próxima página, a gente fala um pouco desse processo de democratização, da lei de incentivo à cultura, e aí está aí apontado novamente nesse gráfico, a área cultural de atuação, mas o mais importante que a gente queria se ater aqui nessa página é um outro princípio da lei 7035 e que aí vem sendo corrigido pela resolução 089, porque quando a gente diz para esse proponente, para esse fazedor de cultura, que ao apresentar o projeto ele pode exceder o teto de um milhão e meio, chegar a alcançar o teto de três milhões, se ele cumprir o requisito de realizar o projeto em uma cidade, que pode ser até a capital e uma cidade da região metropolitana, mas também em outra cidade, o que a gente vem fazendo com esse proponente? A gente vem dizendo para ele que é importante realizar fora desse eixo que comumente eles realizavam. E o que é mais bacana e que eu não posso deixar de registrar aqui é que muitos desses que resistiam realizar os seus projetos no interior voltam dizendo que foram por uma imposição legal, mas que voltam dizendo foi muito bacana, foi muito bom, é até mais fácil realizar no interior do que na capital. E a lei ela vem como um processo disciplinador e ela precisa realmente cumprir esse requisito, mas esse processo disciplinador que muitas das vezes o proponente olha com pouca amistosidade, o resultado dessa ação no interior do Estado gera esse apreço do próprio proponente com o território. E aí a gente já vê chegando na Secretaria de Cultura projetos que não são mais realizados na capital e no interior. A gente já vê projetos na Secretaria de Cultura sendo realizados em duas cidades do interior. em uma cidade da região metropolitana e no interior. Então é muito bacana a gente ver como a lei chega para disciplinar, mas que em determinado momento a gente traz as pessoas não só no processo disciplinador, a gente traz porque as pessoas descobrem o quanto é importante e o quanto. E aí a gente não pode deixar de também sinalizar isso porque a lei de incentivo ela é um... Eu brinco que ela é quase um casamento de uma marca de um projeto que a gente celebra fazendo a renúncia do imposto. Mas o quanto também as marcas têm descoberto isso. Que tem gente que usa telefonia no interior, tem gente que bebe no interior, tem gente... E que muitas das vezes isso ficou invisibilizado por conta de uma rotina que não permitia visibilidade dessa ação. Então nós chegamos ao número que precisa ser compartilhado aqui, de 68% dos projetos de realização dos projetos no interior do Estado e 32% dos projetos na capital. É importante também dizer que uma questão que colaborou muito com esse número é a própria pandemia. Em algum momento foi mais fácil realizar... Os projetos viraram projetos menores e que realizar no interior do Estado foi mais fácil do que realizar na capital por conta de que algumas cidades flexibilizaram antes da capital também os seus decretos porque também estavam numa relação mais... A população estava numa relação mais saudável. Então isso também colaborou para o aumento desse número. O que é muito importante a gente dizer é que a gente cumpre um requisito da lei, que é a da Lei 7035, que diz que parte do fomento, que 60% do fomento deve ficar no interior e que 40% deve ficar na capital. A gente tem um outro desafio grande aqui pela frente. E como eu não sou aquela secretária que tentou tapar o sol com o peneiro, a gente tem um desafio de fazer com que os projetos que aconteçam no interior tenham também a proponência do interior. esse número aqui, ele é um número que nos alegra, mas que também nos aponta para um desafio, porque a gente ainda tem empresas, proponentes, que não estão exatamente no lugar do interior do Estado, mas que estão produzindo lá. E aí eu acho que vocês estão me entendendo. A gente não tem um fortalecimento dessa indústria criativa que produz no interior no processo de captação de recursos. Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa enfrentar, mas cada dia subir num degrau, mas precisa enfrentar, porque a gente ainda tem uma migração, que não é uma migração satisfatória, de pessoas do interior do Estado que lidam com o entretenimento, que lidam com cultura, que lidam com artes, que por conta de não conseguirem, não conseguem se manter no interior e vêm para a capital, porque entendem que a capital é exatamente esse ambiente da captação de recursos. E aí, quando a gente olha, e isso me afeta, a gente tem uma única empresa da Baixada, duas únicas empresas da Baixada Fluminense que conseguiram exatamente, sediadas na Baixada Fluminense, que conseguiram captar recursos. Então, isso eu acho que é algo que a gente tem que olhar, acho que a gente tem que enfrentar, e eu acho que é uma discussão que a gente precisa construir juntos, porque a gente não quer que ninguém precise migrar o seu CNPJ, migrar o seu CPF, exatamente para conseguir entrar nesse mercado de captação de recursos. Então, me orgulho dizer que eu que sou da Baixada, tenho uma empresa de magé que conseguiu chegar nesse lugar, mas eu queria ainda que muitos outros proponentes pudessem exatamente, não precisarem sair do seu território para exatamente poderem ter seus projetos incentivados. Acho que isso é uma discussão também com o setor, porque esse êxodo virou, esse êxodo rural virou, rural não, esse êxodo virou muito comum e as pessoas nem estão atentas a isso, o próprio mercado se condiciona e a gente primeiro precisa cuidar do mercado para depois a gente cuidar disso, mas eu não poderia deixar de apontar isso para ser um desafio para o próximo ano. Continuando, e eu vou procurar otimizar aqui, lei de incentivo à cultura em 2022, a gente ainda está nesse exercício, mas a gente teve aí o total de inscritos, 104 projetos, já pagos esse ano, 4 milhões, a gente está em curso, a gente que lida com lei de incentivo, sabe que o desespero são nos três últimos meses do ano, porque é quando a empresa percebe o quanto ela tem de valor para fazer o real aporte, então a lei de incentivo ela sempre começa mesmo com os passos lentos e acelera isso no segundo semestre, no último trimestre do ano, o que deixa a nossa equipe muito cansada, porque ela precisa produzir muito em um determinado espaço de tempo, e aí a gente já tem 43 projetos analisados, porque a nossa comissão ela não parou, a não ser quando toda ela combatida por uma questão de doença, mas tirando isso, a comissão, ela se reúne regularmente, e aí tem o total de renúncia fiscal para esse ano, a gente já teve a fruição de dois projetos que foram, de três projetos sendo dois complementação, e aí tem aí o valor do trimestre do que a gente fez de aporte no projeto e do que a gente colocou no fundo de cultura. Vamos falar um pouquinho da nossa política de fomento, e apesar de estar escrito aí só a política de fomento, é uma política de fomento e de socorro à classe, não é só entendendo que a gente está vivendo ainda o processo de retomada, e é muito engraçado, sabe, presidente, porque lá atrás, na lei ao dia, a gente já chamava os nossos editais de retomada, porque nós somos brasileiros e a gente sempre tinha esperança de que aquele seria o próximo passo para vencer a crise sanitária, e a gente descobria que uma proposta que a gente fazia para presencial, precisava migrar todo online, precisava ser readequado, mas a gente ainda insistiu com esse nome, e eu acho que ele agora ele faz mais sentido, porque agora a gente já consegue estar até nesse ambiente aqui, fazendo uma ação presencial, coisa que há um tempo atrás era difícil da gente conceber, mas foram um total de 160 milhões de investimento, e aí eu preciso fazer um destaque, quando a gente chegou na Secretaria de Cultura, a gente tinha uma relação muito fragilizada com os municípios do Estado, e aqueles 40 projetos que foram realizados através da lei de incentivo, porque o que a Secretaria fez, para além das áreas fins, que cuidou lá com excelência do sistema de museu, que cuidou com excelência de políticas de libertação de livro, políticas ligadas à literatura, políticas ligadas ao audiovisual, muito no âmbito, muito no âmbito do... Posso chegar em casa a ser isso não, presidente, vão brigar comigo, muito no âmbito do acompanhamento das ações, todo o fomento que a Secretaria realizou no ano de 2019 foi um fomento ligado à lei de incentivo, e ponto. E ainda muito mal estruturada no âmbito estadual. Então, da mesma forma que nós recebemos muitas orientações e críticas ao chegarmos aqui, por parte dessa casa, nós recebemos também dos 92 municípios do Estado, porque ainda esses 40 projetos não dialogavam com a expectativa das secretarias municipais de cultura. Então, o que a gente fez quando a gente chegou na SESEC? A gente estabeleceu novas práticas estabelecendo o mesmo núcleo de relacionamento com os municípios do Estado do Rio de Janeiro. A impressão que dava, e eu ainda não falei isso em nenhum outro lugar, mas vou falar aqui nessa casa, especialmente para que fique registrado, é que a Secretaria de Estado de Cultura era quase uma supersecretaria municipal do Rio. ela não tinha exatamente uma relação afinada com os 91 municípios do Estado. Foi então que está aqui o Adenilson, que é responsável por esse núcleo, e hoje a gente não permite que nenhum projeto incentivado aconteça na cidade sem que o secretário de Cultura possa também ser protagonista dessa ação. e, quando acontece, e que não acontece sem a nossa orientação, mas quando foge a nossa supervisão, esse proponente é duramente chamado a atenção, porque a gente diz que se vai ter, e aí que é um spoiler para agradar o presidente, porque eu também não sou boba, se vai ter festival de jazz lá na cidade de Paraty, tem que sentar com o secretário de Cultura da cidade de Paraty e tem que dizer tem um projeto aprovado, como é que a gente vai fazer, como é que a gente fortalece, qual é o melhor lugar para fazer, como é que a gente monta um arranjo aqui que isso possa potencializar a ação da cidade, porque, muitas das vezes, os projetos aconteciam e o secretário de Cultura nem sabia daquele projeto. Então, hoje, nenhuma equipe vai à cidade sem que o secretário seja acionado, nenhuma ação acontece na cidade sem que a gente monte esse arranjo, por quê? A pasta da cultura nos municípios geralmente é aquela pasta que tem o menor recurso. Em alguns momentos, e eu não estou fazendo isso, não estou fazendo uma crítica velada aqui, mas, em algum momento, ela já não conta exatamente com o apreço, não é aquela pasta que conta com total apreço e inclinação da própria governança municipal. Se nós, que somos da Secretaria de Cultura, ainda não fortalecemos esse ambiente, tem alguma coisa errada. Então, a gente procura fazer isso. E as nossas políticas de fomento também cumpriram esse requisito, porque, quando a gente percebeu, o dinheiro exatamente tinha uma concentração em determinadas regiões, especialmente na capital. Foi quando a gente resolveu fazer uma política descentralizada de recursos. Eu acho que uma marca que a gente tem é a descentralização e a desconcentração de recursos. Eu não tenho dúvida que, na minha caminhada, a gente cometeu muitos equívocos, a gente tem os nossos erros, mas, se tem algo que a gente acertou, é, nesse processo, de democratizar e desconcentrar o recurso. Então, o que nós fizemos? Nós estabelecemos que, na nossa política de fomento, nós estabeleceríamos cotas para cada região. Então, já desde o nosso primeiro edital, que é o edital Cultura Presente nas Redes, a gente fez isso. Ainda assim, presidente, olhando para o raio X dessa descentralização a partir de cotas, nós descobrimos que muitas cidades, dentro desse eixo regional, eram privilegiadas em detrenimentos de outra. E aí, eu preciso dizer que, por exemplo, região metropolitana, Baixada Fluminense, quando a gente olhava ali para a cota que foi destinada para essa região metropolitana, a gente ainda via Nova Iguaçu e Caxias usando quase toda a cota que nós destinamos para aquela região, e São João, Belfor Roxo, ainda muito aquém desse processo de recebimento de recurso público, não diferente da Costa Verde, a gente destinava uma cota para a Costa Verde que ficava centrada em Paraty e Angra, que não chegavam em Itaguaí e Mangaratiba. Nós resolvemos, nós fomos mais ousados ainda no Cultura Presente das Redes 2. Nós não só destinamos cota para as regiões, como destinamos de cota para as cidades. Então, tinha uma cota específica para Angra, tinha uma cota específica para Paraty, assim como tinha uma cota específica para Duque de Caxias, assim como tinha uma cota específica para Nova Iguaçu, assim como teve uma cota específica para Niterói e São Gonçalo. Porque, quando olhávamos na cota regional, Niterói recebia o máximo de recurso que ela conseguia e São Gonçalo, que é uma cidade que tem um número de habitantes maior do que Niterói e ficava desprivilegiada. Isso foi um desafio muito grande, porque ele é um desafio que existe da gente mais do que boa vontade. Ele é um desafio sistêmico e onde a gente corre muitos riscos, porque a gente também vem construindo ao longo do tempo um sistema que é o Sistema Desenvolve Cultura que tem nos apoiado nessa ação. Um sistema que não foi comprado, não foi contratado, um sistema que foi construído pelos técnicos da SESEC e que já hoje já está avaliado em mais de meio milhão e que já tem estados da federação que desejam o nosso sistema e que nós estamos instrumentalizando ele para viver exatamente esse processo de sessão. A gente já tem pedidos da cidade de Angra dos Reis para usar o sistema, a gente tem, mas a gente ainda está organizando ele para que a gente possa disponibilizá-lo para outras pessoas de outros municípios e também de outros estados e que é mérito exatamente de uma equipe de servidores que eu também quero parabenizar nessa manhã. Então, é importante a gente dizer isso. E aqui, nessa página, tem um raio-x exatamente dessa ação. Tem lá o cultura presente nas redes, a quantidade de projetos submetidos, a quantidade de projetos habilitados e a quantidade de projetos contemplados e o valor total. E aí, queridos, a gente começou lá atrás, contemplando 1.500 pessoas e já no Cultura Presente nas Redes 2, a gente contempla 3.000 pessoas e que, nesse momento, só 75 pessoas das 3.000 pessoas ainda não receberam recurso e que não é exatamente por falta de movimento da Secretaria de Cultura, porque a gente, inclusive, está ligando para as pessoas dizendo, assina o termo, bota no sistema, manda o número da sua conta, porque a gente precisa fechar essa janela da vida da gente para a gente avançar e quem conhece a Secretaria de Cultura sabe que a gente faz exatamente isso. Tem gente até que depois de me liga tem alguma coisa errada, estão ligando para a gente, estão ligando para a gente, pedindo para você assinar, pedindo para você botar, porque, num tempo onde a gente recebe tantas coisas fakes, as pessoas ficam assustadas também com esse excesso de zelo da Secretaria de Cultura, porque chega um tempo que a gente tem que inabilitar essas pessoas por falta da entrega de material e chamar exatamente suplente, não é isso que a gente quer fazer. Então, hoje a gente está exatamente precisando pagar 75 pessoas das 3 mil pessoas que receberam esse recurso e quem puder, que estiver acompanhando a gente, segue a hashtag Cultura Presente nas Redes 2 e vocês vão ver o quanto de coisa linda a capital, o interior, a região metropolitana está produzindo e aí a gente a gente pode substituir e vocês, o que a gente costuma ver cotidianamente na TV aberta e nas TVs fechadas por essa expressão de arte, que é a arte do Estado do Rio de Janeiro, e o quanto esse edital, que é um edital de pequeno valor, tem nos ajudado, e aí eu falo nós ajudado mesmo, porque não ajuda só a Secretaria de Cultura, e até porque a gente não tem o preciosismo dessa ação, ajudar do Estado do Rio de Janeiro, ajudar do Parlamento, a gente chegar naquele lugar que a gente precisa chegar, todos nós juntos, de mãos dadas, ninguém largando a mão de ninguém, que é o lugar da credibilidade da política pública. É muito interessante deputado, que às vezes eu vou na cidade e a gente também fez um edital de fomenta festival que nós pagamos 219 projetos a 150 mil reais, cerca de 20 milhões de reais destinados a esse edital, mas a gente, muitas das vezes, não encontra com essa pessoa aqui, ou a gente não ouve essa pessoa dizendo eu recebi o Recurso da Cultura, aqueles 150 mil, que foi maravilhoso, eu fiz lá o meu festival de cinema, mas é muito comum a gente encontrar o fazedor de cultura, do Cultura Presente nas redes, dizendo, foi esse edital que fez, eu só consegui chegar aos 50 e aos 150 porque eu recebi os 2.500. Foi os 2.500 que me habilitou a mexer na plataforma, foi os 2.500 que me fez me ambientalizar nesse ambiente de editais públicos. Eu escrevi achando que eu não ia ganhar, sabe? Mas eu ganhei, e aí eu passo a retomar um pouco da minha autoestima mesmo, e ousar a escrever coisas melhores, maiores e factíveis de serem realizadas. Então isso também nos enche de orgulho porque foi num momento de pandemia que a nossa casa não parou. Eu digo para as pessoas que, assim como o enfermeiro e o médico estavam lá na linha de frente, a Secretaria de Cultura também estava na linha de frente, estabelecendo um gabinete humanitário, atendendo 7 mil famílias, entregando material de limpeza, entregando cesta básica, entregando sabonete, entregando água, coisas que precisam serem entregues, mas até hoje eu tenho o privilégio de dizer que as empresas que cuidam de material de higiene, que cuidam, encontram na Secretaria de Cultura esse polo assistencial que a gente fica muito feliz. Agora mesmo a gente tem um caminhão de produtos que daqui a pouco está indo para Paraty e Angra, a gente cumprindo para além do nosso papel. A gente já teve aqui a notícia de que Cachoeiro de Macacu, que a mídia ainda não deu, também foi muito afetada e a gente também vai ajudar a cidade, porque a gente sempre precisa chegar oferecendo aquilo que a gente tem. E a gente, para além do recurso, a gente também precisa entender que tem gente que precisa imediatamente de comida, precisa restabelecer a limpeza dos seus espaços, e a gente tem contato muito com o Rio Solidário, muito com as empresas que vêm na Secretaria de Cultura, esse lugar de apoio para a gente fazer isso acontecer. Eu não vou detalhar essa página aqui, mas está aqui completamente discriminada, o número de projetos submetidos, habilitados, contemplados e o valor de cada projeto. Eu só queria me deter na última fileira. Nós temos aí, é um resumo, nós tivemos, ao longo dos 17 editais que totalizaram 166 milhões de investimentos, numa casa que a gente não tinha nem comissão de elaboração de editais, porque a gente também precisou fazer isso, e isso aqui também é um pouquinho de resposta para a indagação do deputado Luiz Paulo. A gente não tinha uma comissão de editais, a gente não tinha um núcleo que se relacionava com os municípios, a gente não tinha uma área meio estabelecida. Hoje a gente licita na própria casa, hoje a gente tem uma equipe de engenharia que organiza projetos, a casa não tinha nada disso, a casa tinha um engenheiro que não conseguia dar conta exatamente, porque eram tantas das mazelas do cotidiano de zeladoria que não dava conta de uma relação propositiva com os equipamentos culturais. A gente chegou na casa, os equipamentos culturais estavam, muitos deles, caindo aos pedaços, e hoje a gente tem um projeto no FEI, já uma empresa paga, contratada, fazendo todos os projetos de reforma, e aqueles 35 milhões que estão ali vão virar realidade, vão virar realidade, porque nós vamos reformar todos os prédios próprios da Secretaria de Cultura. Então, aquilo ali vai virar massa, vai virar tinta, vai virar emprego na ponta. Mas a gente precisou restabelecer uma área meio para isso. A gente hoje tem pelo menos oito pessoas que trabalham na comissão de elaboração e de acompanhamento dos editais que não tinha na Secretaria de Cultura. Quando a gente chegou na Secretaria de Cultura, a gente tinha um imperator que estava fechado e que hoje tem funcionários lá para fazê-lo acontecer. A gente tinha um parque large que ainda tem gente que acha que é privado, mas aquele prédio é público, e a gente reestabeleceu um relacionamento com aquela casa, colocando ali um diretor que é servidor do Estado e uma equipe que é servidora do Estado para cuidar daquele lugar. A gente hoje tem um programa chamado Cidade Integrada que é completamente abraçado pela Biblioteca de Manguinhos e que a gente também teve que colocar servidores lá para fazer acontecer. Eu cheguei na Secretaria de Cultura e tinham dois servidores que davam conta de uma biblioteca na Rocinha. Era um gestor e uma outra pessoa que fazia tudo, que limpava, recepcionava e que não dava para o equipamento estar de portas abertas sobre essa condição. A gente teve aumento de pessoal, sim, porque a gente teve aumento de entrega e porque a gente teve aumento de serviço e que a gente teve um aumento de retomada do espaço público dentro exatamente desses lugares de comunidade, quando a gente lembra de Manguinhos e de Rocinha, mas especialmente nos lugares onde as pessoas não pensavam que aquilo ali era um equipamento público e faziam gestão como se fosse um equipamento privado. E que a gente só marca território se a gente tiver agentes públicos exatamente naquele lugar. Então, foi um restabelecimento da área meio e foi um restabelecimento também de apropriação desses espaços públicos que, ora, estavam sendo geridos com muito desprezo e que agora passam a ser potencializados. Hoje, muitos dos nossos voluntários viraram os nossos servidores. A menina que ia contar a história de graça e limpava a biblioteca para a gente, hoje é a nossa servidora. O menino que dava aula de capoeira, hoje é nosso servidor e dá aula financiado pelo Estado, sendo apoiado pelo Estado. Então, essa também é uma questão que a gente precisa trazer. A gente vem agora aqui com um excesso de informações. A gente fez o nosso edital Carnaval, Carnaval nas redes, quando a gente não teve o carnaval que a gente gosta de ter no Estado do Rio de Janeiro. A gente teve um carnaval que funcionou através das redes sociais. Então, foram 72 agremiações de escola de samba, foram 12 associações ou federações de blocos de carnaval, e aí a gente tem aí quase 4 milhões destinado a esse segmento, que é o segmento da economia criativa. Quando a gente fala do folião, a gente fala da costureira, a gente fala do aderecista, a gente fala do cenógrafo, a gente fala do ritmista. Então, era preciso que a gente socorresse essa classe, e a gente socorreu através desse edital. E tem aqui um descritivo da quantidade de projetos submetidos, isso também nos alegra bastante. pensem em vocês, dos 94 projetos submetidos no edital Não Deixe o Samba Morrer, 72 foram credenciados. Isso também aponta para um dado importante, a gente vem instrumentalizando o setor para que eles possam cumprir os requisitos legais que os editais exigem. Não é o que a secretária exige, gente. tem gente que fica com vontade de matar a secretária, eu entendo, eu deixo às vezes a pessoa falar, porque também eu fico pensando, tem hora que faria igual a ela, faria igual a ele. Eu também fico com vontade de matar, mas não é o que a secretária exige, é o que a política pública exige. Então, a gente tem uma classe que está se instrumentalizando, a gente vai condicionando as pessoas também aos determinados modelos de instrumento. Então, isso para a gente é bacana. No bloco presente, nós, gente, 12, 12 conseguiu. E a gente está fazendo as pessoas se regularizarem. Hoje, as pessoas vão lá nos procurar porque querem ser um MEI, porque entendem que precisam, precisam exatamente estar melhor preparados para esse ambiente, para o cumprimento desse requisito. a gente fez o Pacto Cultural, o Pacto Cultural, ele tem uma marca interessante para além da elaboração dos editais, é a primeira vez que o Estado do Rio de Janeiro coloca recurso direto, faz um aporte direto no Fundo de Cultura. Porque o que é o Fundo de Cultura, gente? É o dinheiro do projeto incentivado, um quinto do valor que a gente incentiva, abastece o fundo por conta do sistema instituído por lei do Estado do Rio de Janeiro. Quando nós chegamos na Secretaria de Cultura, uma geladeira forte, abastecida, e um povo passando necessidade, não só por conta da pandemia, não só, também. Mas, antes da pandemia, a não utilização desse dinheiro já nos colocava numa relação de fragilidade. A pandemia acentuou a fragilidade. e aí a gente entende que a gente precisava fazer esse fundo acontecer. Lei instituída há 22 anos e o deputado Carlos Mink, lá na comissão do Cumpra, se dizendo que precisa fazer isso acontecer, isso precisa ser cumprido. Combatemos o bom combate e conseguimos fazer o fundo acontecer e aí começamos a utilizar o valor do fundo. Uma vez que a gente utiliza, e aí estou entendendo esse ambiente aqui como um ambiente também para reflexão, aquilo que era muito passa a não ser tanto. Por que é muito? Porque está acumulado. A hora que você tem uma política de realização, ele passa a ser, no mínimo, suficiente. No caso da pandemia, insuficiente. o que a gente fez? Conversou com o governador do Estado e falamos, governador, não dá para socorrer a classe somente com o que a gente tem no Fundo de Cultura, apesar de a gente ter um fundo reprimido, que não foi utilizado desde 2015, quando começa a ser abastecido. E aí, essa é uma outra reflexão que todos nós precisamos fazer. Eu não estou olhando para o agora. Eu estou entendendo que essa casa aqui também precisa olhar para frente. E, quando eu digo essa casa, não é só o Parlamento, não, todos nós. Não é suficiente o que a gente deposita no Fundo de Cultura a partir da renúncia fiscal. Nunca será suficiente para abarcar a nossa necessidade. O Fundo de Cultura precisa receber recursos de outras fontes. E aí, no ano anterior, nós conseguimos, para além do recurso que tinha no Fundo de Cultura, nós conseguimos ainda agregar recursos da fonte direta no Estado, o que nos permitiu lançar o nosso Pacto Cultural, que foi um pacto de R$ 75 milhões, que é exatamente, nesse momento, é o que a gente tem feito. E aí, a Maria já destrinchou isso muito bem, a gente está na fase. Nós utilizamos o recurso que entra no exercício de 2021 para, nesse ambiente do Pacto Cultural, para o lançamento dos instrumentos, porque a gente só pode lançar aquilo que a gente tem dinheiro para pagar. A gente lança, a partir do momento que a gente lança, a gente está permitido a empenhar, porque a gente sabe o quanto que a gente vai precisar para pagar, e a gente utiliza o recurso do exercício de 2021 para não perdê-lo, a gente empenha ele no ano de 2021 para pagar no ano de 2022, que era quando a gente estaria na fase de eliminação, habilitação, abertura de conta dos projetos apresentados no segundo semestre. Então, é essa fase que a gente está vivendo. A gente já pagou 94% dos ganhadores do edital Cultura Presente nos Rios 2, o Rua Cultural, que é um projeto lindo, a gente vai daqui a pouco ver a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro sendo colorida pelos meninos que fazem grafite, que fazem artes plásticas, nem sempre é o grafiteiro, são os artistas plásticos que vão colorir os muros das nossas cidades, porque é um edital que também cumpriu cota, e recebendo 125 mil reais para isso, de recurso do estado do Rio de Janeiro. Um grupo que estava invisibilizado pela política pública. A gente nunca teve edital para isso. Para além do estado nunca ter feito edital para isso, é interessante a gente dizer que nós não conseguimos referências de outros estados para elaboração dos nossos editais, porque quando a gente vai fazer um edital para a cultura popular, a gente vai pesquisando, deixa eu ver o que o Ceará fez, deixa eu ver o que Minas Gerais fez, esse edital, a gente não conseguiu referência de lugar de nenhum, a gente construiu com a própria base, por conta de ser inédito, e a gente já tem pessoas copiando os nossos editais, porque é uma classe, é um edital difícil de compor, e hoje a gente vai estar pagando 48 projetos, a gente está na fase de contratação desses projetos, à medida que eles vão nos dando, nos apresentando contrata e conta, a gente vai montando os lotes de pagamento, então já está nessa fase, a gente está no retomada 2, na fase da classificação das propostas, os provos tradicionais, também na fase de contratação, e no cultura inclusiva na rede, esse também é um dado importante, nós disponibilizamos 300 vagas para esse edital, mas nós só conseguimos contemplar 74, 74 ganhadores, então, assim, acho que é um edital que a gente precisa repetir, a gente não só tem 74 artistas, que são pessoas com deficiência, esse também é um edital inédito para a Secretaria de Cultura, inédito para a classe, o ineditismo também assusta as pessoas, um montão de gente fica com medo de perder um benefício porque ganha um recurso, então, tem algumas coisas que a gente vai precisar melhorar na comunicação desse edital, mas, sem dúvida, premiar 74 dançarinos que dançam na cadeira de roda, cantores que são cegos, a gente também teve muita dificuldade, tem pessoas que pensam que eu tenho um déficit de atenção, eu posso me candidatar a esse edital, eu tenho um problema de nervo, surgiu muito isso, eu tenho um problema de nervo, eu posso me candidatar e tinha um laudo de um psiquiatra e aí não pode, e quem nos ajudou a gente na elaboração foi a Universidade Rural, então, a Universidade Rural, ela nos ajudou muito na elaboração do edital, a gente tem com eles uma cooperação, a validação das propostas, existem algumas síndromes que para a gente também é difícil ler, e aí a Universidade nos ajudou a ler se aquela síndrome era legível ou não a essa política e a gente contou com eles o tempo inteiro para validar essa proposta, foram exatamente eles que nos ajudaram a construir isso, então, acho que é algo que a gente precisa também avançar. Pode falar. que a gente poderia, porque queremos ouvir também algumas pessoas que estão presentes, até para, através das intervenções, também depois você pode aproveitar e dar uma resposta. Então, eu vou cinco minutos para eu finalizar e a gente passa para, pode ser? Eu cinco minutos e eu termino. Só para a gente tentar trocar o microfone, porque não está dando para ouvir a transmissão no YouTube, parece que esse microfone está um pouquinho melhor. Então, vamos lá, vamos aqui. eu vou tentar acelerar aqui só para passar pelos alguns, porque aqui tem muitas páginas, como a gente entende que esse é o material que vai ser disponibilizado, a gente fez aqui um arrasoado de todo o Cultura Presente nas Redes 2, de cidade por cidade, quantas pessoas foram premiadas naquela cidade e receberam o recurso. Então, assim, muitas dessas páginas aqui é justamente esse descritivo. Quando não do Cultura Presente nas Redes 2, eu já estou lá no Rua Cultural, o tal índice. Tem também o descritivo do Rua Cultural, que é um edital que já está publicizado o resultado, então, dizendo aonde está esse investimento. Quem ganhou, a cidade de Rio das Ostra, a Saquarema, quantos projetos da cidade do Rio, quantos no interior do Estado. E, para além disso, se você que está aí na sua casa, que você está assistindo a gente, ainda assim, fica, paire uma inquietação no sentido. Ganhou alguém de Rio das Ostra? Quem é essa pessoa que ganhou? Você pode acionar a Secretaria de Cultura, porque, para além de saber que ganhou alguém de Rio das Ostra, a gente sabe quem ganhou, qual o trabalho que essa pessoa vai fazer na sua cidade, porque talvez você que está aí queira simplesmente acompanhar esse trabalho. Então, entre em contato com a gente, que a gente vai te dizer, olha, quem ganhou é o João, que vai fazer uma pintura falando do Sambaqui, no Muro Tal, na Comunidade Tal, na Escola Tal, porque talvez você possa acompanhar, promover uma oficina com isso. Aciona a gente, que a gente vai ter o maior prazer de destrinchar esses dados para você. O Retomada 2 é exatamente nessa fase que a gente está, de análise de proposta, e os povos e comunidades tradicionais estão aí também o extrato, o extrato de detalhamento por cidade. Então, a gente já avança aqui bastante. E aí tem aí o Cultura Inclusiva nas redes. E aí, assim, a gente, muitas cidades não tiveram exatamente ganhadores nesse edital, mas está aí. Infelizmente, a Baixada Fluminense foi muito pouco representada nesse edital, e a gente tem tanta gente boa lá, mas a gente ainda não conseguiu atingir os números que a gente espera. E aí, gente, eu estou aí nos editais da SESEC 2022, já pulei um montão de coisa. a gente tem aí, a gente já está conversando, a gente tem nosso comitê, nosso comitê do Fundo de Cultura, a gente já fez com eles, vem fazendo desde o ano passado um processo de aprovação dos princípios dos editais desse ano, e aí ficou encaminhado que nós teríamos uma política de fortalecimento à rede de bibliotecas do Estado do Rio de Janeiro, à rede já instituída de bibliotecas no Estado do Rio de Janeiro. Foi um pleito da Superintendência de Leitura, que trouxe não só o pleito, mas trouxe também um modelo de edital que o Comitê do Fundo acolheu. O Comitê do Fundo também acolheu a possibilidade de a gente fazer um processo de fortalecimento ao Arraiar, aos festejos juninos do Estado. A gente está justamente nessa fase, nossa comissão minutando lá um edital em conversa com todos os movimentos de quadrilha do Estado, esse está ligado à execução de 2022, a gente pretende lançar até o final desse mês, e a gente também tem aqui um indicativo de outros editais voltados para cultura presente na rua, que também já foi deliberado no fundo, no Comitê do Fundo, e que a ata também está disponível no SEI, mas que é importante disponibilizar na página da Secretaria de Cultura, pelo que eu entendi, essa ata não está disponível. E aí, gente, a gente poderia interromper essa reunião até aqui para falar de política de fomento e poderia deixar para a gente falar de convênio e obra e isso depois. vão fazer isso? Perfeito. Está bom. Eu vou só pedir para suspender um minutinho. Está ruim? Um segundo. Não, não. Eu vou ter que dar uma saída. Ah, está. Está bom. Está bom. E aí, depois, a gente fala dos convênios, das parcerias, o que ficou para depois? Convênios, parcerias, reformas, e a gente fala depois. Você quer apresentar para adiantar mais um pouquinho? Porque aí era bom ele participar. Então, deixa eu adiantar mais um pouquinho. Gente, nós, desde que a gente chegou na Secretaria de Cultura, a gente vem amargando a repactuação de um convênio que, para a gente, é importante, que é o convênio Cinema nas Cidades. Nós chegamos lá, tinha um recurso em conta, um recurso não utilizado, um recurso desde 2007 em conta, o que não é bacana, nem para a Secretaria de Cultura, mas também para o movimento do audiovisual, um recurso que constantemente vem tendo que ser reprogramado, porque uma coisa era você pensar em fazer um cinema em 2017, outra coisa era você pensar em fazer um cinema em 2022. O preço do ferro é outro, o preço do combustível do gás de cozinha é outro, a gente sabe bem o que é isso. Então, a gente vem tentando fazer esse convênio acontecer em diálogo com a Caixa Econômica, é um recurso que a Caixa Econômica nos ajuda a gestar, mas a gente tem a alegria de dizer que a gente vai ter cinema, sim, na cidade de Miracema, e, quando a gente tem na cidade de Miracema, e eu não posso deixar de reforçar isso, a gente não tem só na cidade de Miracema, não, sabe? A gente tem na cidade de Pádua, a gente tem na cidade de Cambuci, a gente tem na cidade de Itaucara, porque nenhuma delas tem. Então, assim, a gente está falando de uma arte que é muito popular para as grandes metrópoles, mas, ainda no interior do Estado, as pessoas não têm salas de cinema. Então, a gente está aí a foto, bota naquela foto lá bem bonita, porque essa foto é real, não é fake, não. A gente está com esse canteiro de obra lindo, a gente já está com duas salas sendo construídas, a entrada do cinema, é um cinema superbonito, porque, para além de duas salas, ainda tem uma sala que a gente chama de... Me ajudem, eu estou com um engenheiro aí, me ajuda. Sala de multiuso, não é isso? O nome? Uma sala multiuso. Então, para além do cinema, a gente tem uma sala que vai dar para os meninos fazerem um ensaio de dança, vai dar para fazer um ensaio de teatro, vai dar para ter... Então, assim, esse aqui é um complexo muito potente e a gente já tem 52% da obra concluída, com indicativo de inauguração ainda esse ano. Lá para o mês de novembro, a gente já vai ter uma sala de cinema na cidade de Miracema. Na cidade de Cordeiro, a gente tem uma obra que está em 47%, e, infelizmente, nós tivemos a saída da empresa em pleiteira dessa obra, justamente por conta de que os preços acabam crescendo demais e o valor que essa empresa se candidatou para fazer a obra já não é o suficiente, a gente não consegue ter mais aqueles processos de reequilíbrio financeiro, porque a gente tem impedimento legal para isso, e aí a gente agora teve que recontratar uma nova empresa para a retomada dessa obra. A gente tem uma construção iniciada na cidade de São Pedro, com 15% da obra já em andamento, mas a gente tem São Fidelis, Bom Jardim e Mendes. São Fidelis, a gente vai ter a concorrência agora dia 3 do 5, Mas, Bom Jardim e Mendes, a gente está na fase de elaboração do projeto. Eu preciso dizer, e assim, esses numerozinhos que a gente bota aqui do lado, gente, é o processo, que é público. Então, assim, é importante a sociedade acompanhar o andamento desse processo. Então, está tudo aí, o status, também está apontado lá no projeto, Então, é a possibilidade das pessoas acompanharem a ação. E aí, eu vou falar só da reforma de equipamentos e volto, então, para... Porque o deputado voltou. Reforma de equipamentos, gente, nós temos nove projetos de reforma, nós contratamos, a nossa equipe interna não daria conta de fazer os projetos de reforma. Então, o que nós optamos por fazer? Nós contratamos uma empresa que já está contratada, que já está paga, que já está com um contrato assinado, que já tem lá o valor destinado para o trabalho dela, e que ela... É um total de investimento de 1 milhão e 327 mil para que ela construa os projetos de reforma dos nossos prédios próprios. Quais são os prédios que vão ser reformados e aquela destinação de 30... Maria, aquela destinação de 35 milhões vai para isso? Então, a gente tem aí uma expectativa de que toda essa reforma possa gerar esse valor. Então, é a Biblioteca Parque de Manguinhos, é a Biblioteca Parque Estadual, é a Casa França Brasil, que a gente acaba de fazer uma reforma do guarda-corpo, das portas, manutenção de ar-condicionado, reorganização, retrofit no banheiro, mas que ainda assim a gente precisa fazer todo um processo de pintura. Então, aqui entra o processo de pintura e que lá não é pintura, lá é restauro. E a Biblioteca Parque de Manguinhos, a Biblioteca Parque do Alemão, com vista, reabertura dessa biblioteca, o Centro Cultural João Nogueira, a Biblioteca Pública de Manguinhos, ela é nossa, está lá abandonada, o MIS, sede Lapa, e o MIS, Praça 15. Essa Biblioteca de Mangueira aqui, a gente está requisitando ela, porque a hora ela ficou um tanto quanto desprezada que as pessoas até já não entendem ela como uma possibilidade de um equipamento público. Secretária, como é que está a situação do MIS, para falar nisso? Ah, vou falar dele, vou falar dele, dá só um tempo para chegar lá, porque são muitos números. Calma. Mas a gente está aqui com essa, com essa, com essa ideia aqui, é que a gente atinge os 35 milhões. No caso do MIS Copacabana, e aí eu também preciso chamar a atenção de que a gente, o MIS Copacabana é a grande vitrine de um acervo de mais de 300 mil peças que está armazenado num equipamento que é público que também é MIS. Porque, às vezes, a gente fica assim, ah, o MIS, a gente vai inaugurar o MIS. Não, gente, a gente vai inaugurar a grande vitrine do MIS. E que eu não tenho dúvida é que é o equipamento mais lindo de cultura, nesse modelo mais moderno, contemporâneo, que o estado do Rio de Janeiro vai ter. Mas a gente não pode olhar com desprezo para uma casa que abriga o acervo desse MIS. Senão, a Luciene até me mata se eu não falar isso. Então, assim, o MIS-Sede Lapa e o MIS-Sede Praça XV estão nesse projeto de reforma. E o MIS Copacabana já está em execução de obra, 23 milhões, empresa contratada. A obra já está acontecendo. É uma parceria da Secretaria de Cultura com a CEINFRA. Foi a CEINFRA que contratou exatamente a empresa que está executando a obra. Então, a gente cuida da parte da museologia, a gente cuida da parte do acervo, a gente já cuida da parte da fiscalização, do acompanhamento, mas quem cuida da parte de obra é a CEINFRA, que está fazendo toda essa supervisão da parte de obra, medição, pagamento. É a CEINFRA. E eu quero agradecer aqui essa parceria. A gente, então, interrompe aqui. A gente fica naquela resposta dos 35 milhões, dando a destinação para ele, dizendo desses projetos que estão contratados. e a gente para exatamente na página do PADEC para a gente responder as primeiras indagações. Que sejam feitas até aqui, do que a gente tratou até aqui. Muito obrigado. Bom, vamos dar continuidade e agora começando a ouvir exatamente pessoas que têm colaborações importantes a dar exatamente para o trabalho que nós estamos fazendo nesta comissão. Vamos ouvir primeiramente, a primeira pessoa que está inscrita aqui é o Dave Alexandrix, Fórum Pontos de Cultura. Dave, a palavra é com você. Boa tarde. Bom dia, aliás. Secretária, são três questões pontuais que eu trago do fórum. A primeira é que, junto com a Júlia, a Dilma e a Fernanda, a gente fazia reuniões regulares com o secretário... Ih, agora fugiu o nome. O Vitor, Vitor Correia. E, quando ele saiu, essas reuniões ficaram um pouco capengas e a gente continuou fazendo com a... Começou com a Talita. É, com a Talita. Pois é, e agora a gente está conversando com a Bianca. Agora, o fórum tem cobrado muito. A gente sabe que... A gente sabe que vocês estão atendendo as exigências, as diligências do Ministério, mas fica difícil para a gente ficar repassando isso para o fórum. O fórum tem cobrado muito um encontro com a senhora para poder saber exatamente em que situação está, principalmente a questão dos últimos pontos, do último edital, que, dos 20... Eram 34, só 24 permaneceram, e, desses 24, só 19 receberam a primeira parcela. Faltam duas, e tem cinco que não receberam nem a primeira parcela. Então, é para saber como é que está essa situação e como é que pode ser feita essa... Essa reunião, esse encontro. A segunda questão, a senhora... Eu não sei se a senhora se fez representar, ou se esteve lá no dia 10 de março, no Espírito Santo, em Vitória, no Fórum dos Secretários de Cultura Estaduais do Brasil, onde foi pactuado um compromisso dos secretários de Estado de Cultura com a Conferência Nacional de Cultura, que começa agora, em abril, a etapa municipal, até dia 30 de junho, e, depois, por força de uma pressão... Pressão, assim, sem possibilidade de proposta, os secretários disseram ou faz dessa maneira o Fórum dos Secretários, ou faz nessas datas, ou a gente não pactua, não participa. Então, até 31 de junho, por força da lei eleitoral, as etapas municipais, de responsabilidade do Estado e a Conferência Estadual em novembro. Se o primeiro turno resolver a eleição no Estado do Rio, pode ser até antes de novembro, mas, em princípio, em novembro. E aí, como a responsabilidade da Conferência Municipal é do Estado, eu queria saber como é que está essa negociação da Secretaria de Estado com os secretários municipais. E, por fim, a questão já recorrente da história do Banco Bradesco, que a gente deixou uma pergunta no ar no último encontro do Fórum com a senhora, que era o seguinte, há um acordo, há um trato do Estado com o Bradesco que exige que todo recurso que seja em conta tenha que ser no Bradesco. A pergunta que a gente fez foi a seguinte, qual é a lei que exige que sempre que tenha um edital desses pequenininhos, que não interessa ao Bradesco, que não interessa, essas contas são um tumulto para o Bradesco, qual é a obrigação, qual a lei que obriga que seja uma conta específica para isso, uma conta nova para isso? E, em existindo essa lei, não sendo possível que esse repasso seja feito para qualquer outra conta, como que é possível que seja feita essa negociação? Porque, sabidamente, não interessa ao Bradesco três mil contas de dois mil reais, que abre e fecha um mês depois. Obrigado. Secretário, vamos fazer o seguinte, vamos três, aí, está legal? Então, vamos passar agora para João Guerreiro, Fórum Interuniversitário de Cultura. Bom dia, acho que é bom dia ainda, eu sou professor do IFRJ, Estudo Federal do Rio de Janeiro, sou conselheiro estadual de políticas culturais, representando as instituições de ensino superior que têm atuações na cultura, mas eu vou estar falando aqui enquanto representante do Fórum Interuniversitário de Cultura. O fórum, ele congrega 11 instituições de ensino superior no Estado do Rio de Janeiro, que atuam com cultura. Então, ele está falando de 66 campi em 33 municípios do Estado. Acho que nenhum outro Estado do Brasil tem uma quantidade de instituição pública de ensino público, de qualidade, que atuam na área cultural, como o Estado do Rio de Janeiro. Então, nessa condição, eu fiquei muito feliz em ver o trabalho feito aqui pela Comissão de Cultura da LERJ, principalmente o que foi apresentado aqui pela Maria Júlia, e muito feliz também em ver a emenda colocada no orçamento para serem executados, direcionado para a área de pesquisa e de mapeamento, porque é uma das demandas, e acho que as universidades podem estar atuando junto, é na ponta. A gente tem que fazer um diagnóstico, a gente tem que olhar para os fazedores e para as fazedoras de cultura do Rio de Janeiro, principalmente nesse momento quase pós-pandemia. Nós estamos saindo de 671 mil mortos no Brasil e 73 mil no Rio de Janeiro, mas agora a gente tem que avançar. Então, é muita alegria ver essa emenda, espero que essa emenda realmente se transforme em realidade, e também o recurso que aparece para a escola de cultura, para a operacionalização da escola de cultura. A escola de cultura foi regulamentada ano passado, a gente está lá na lei do sistema estadual de cultura, ela é uma das ações do programa de fomento e qualificação cultural, que é fundamental para a gente. Quando a gente está falando assim, olha, muitos municípios não têm proposta, não tiveram proposta de agentes culturais, muitos municípios tiveram problema na gestão da Lei Aldir Blanc 1. Eu acho que a gente, e aí o nosso nobre deputado Eleomar lembrou do PADEC, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cultural dos Municípios, que foi tão importante entre 2009, pelo menos até 2015, com vários cursos de formação para a gente, mas também para os fazedores culturais, e também uma linha para auxiliar os municípios a fazerem um plano municipal de cultura. Esse é um ponto fundamental. Quando a gente está falando que tomara que hoje seja sancionada a Lei Paulo Gustavo, dentro dela existe uma cláusula, um artigo que fala, os municípios que forem receber recursos do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, eles se comprometem em até 12 meses terem o CPF da cultura regulamentado. Nós estamos falando de regulamentar o sistema municipal de cultura, que é um grande avanço em relação ao sistema nacional. Então, é nesse lugar que eu gostaria de perguntar para a secretária, como é que estão pensando a possibilidade de ampliar, não apenas a escola de cultura, a escola de cultura é um pedaço do programa de formação. E eu acho que o programa de formação e qualificação cultural, junto com o mapeamento, são ações fundamentais que podem ficar para a média e longo prazo no Estado, e deixando apenas de ser uma política de governo para virar realmente uma política Estado, como está lá na nossa lei do sistema estadual de cultura e também o plano que vai ser revisto esse ano na nossa conferência, como o David já salientou, que deve ocorrer até novembro desse ano. Então, são essas questões breves que eu gostaria, e colocar mais uma vez à disposição, quando a gente está falando de 66 camp, a gente está falando de 66 equipamentos, possíveis equipamentos públicos para ações culturais em municípios que não têm equipamentos públicos de cultura. A gente sabe que não precisa ter lugar sacralizado para termos ações culturais. Eu atuo na Baixada Fluminense, e a gente pode dar um exemplo muito simples. Na Baixada Fluminense tem quatro teatros e dezoito grupos teatrais, que foram premiados na ação da Petrobras em 2018, então, se o número não bate, tem quatro teatros e dezoito grupos, é porque os espaços não são canônicos. Os espaços utilizados são espaços públicos, são quintais, e todas essas virações que a gente tem pela falta de apoio, pela falta de equipamentos. Então, se a gente consegue articular o Fórum Interuniversitário de Cultura com os campos, com as ações culturais, com os seus espaços, eu acho que seria um grande avanço para a gente, junto, ajudar no planejamento e nas diretrizes do Programa de Fomento e Qualificação Cultural. É isso, secretário. Obrigado, João. Bom, agora passo a palavra para Marcelo Bravo, representando o Fórum Estadual de Secretários Municipais. Olá, meus amigos, meu bebê. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, deputada Leomar, presidente da Comissão de Cultura da Leste, boa tarde, secretária Daniela de Barros, cumprimentando os senhores e as senhoras, todos aí presentes, meu amigo David Alexandris, que também é meu amigo Rosval, representante do Conselho Estadual de Cultura aqui pela região do Médio Paraíba, a presidente do Fórum Regional, Tatiana Naon, também, que nos assiste pela internet, aproveita essa saudação para também encaminhar uma boa tarde especial para todo mundo que nos assiste, tanto aí presencialmente quanto virtualmente. venho falar em nome do Fórum, em nome, acho meio estranho, né, mas eu venho trazer um pouquinho das inspirações, das inquietudes dos secretários municipais de cultura e, como em linhas gerais, a gente precisa reconhecer o trabalho bem elaborado nos últimos anos dessa gestão, no último ano dessa gestão, mas, sobretudo, quando a gente percebe também o reconhecimento das dificuldades e dos desafios que estão por vir. Acho que a gente amadureceu muito na questão do encaminhamento de proposituras que substituíram as reclamações e as pedradas. A gente entendeu que a política da diplomacia funciona no setor cultural, onde a gente pode identificar as vicissitudes do setor de uma maneira analítica que possa promover uma solução para o que a gente pretende, para o que a gente deseja. Mas aí eu queria aproveitar a ocasião para encaminhar também algumas questões relacionadas ao município. Entendi muito bem, secretário, o desafio grande de ampliar os projetos propostos pelo interior. Mas aqui eu vou precisar compartilhar o maior problema que talvez seja o diagnóstico da inexistência de proponentes. É o diálogo com as empresas e com os setores de contabilidade das empresas do interior que não enxergam o ICMS como uma alternativa de investimento na cultura. Não só o proponente. A maioria dos proponentes realmente olham para a lei de incentivo com distanciamento, com desconfiança, com incredibilidade. Mas não porque tiveram experiências ruins no relacionamento com a lei de incentivo, mas porque não chegaram ainda ao pleno entendimento de que essa lei é o proponente do Estado todo. E aí eu acho curioso quando a senhora secretária lembra da palavra do Tico Balanço aqui que na nossa rádio Labfonia falou sobre a supersecretaria do Estado, do município, aliás, e que hoje a gente sabe que não está assim. O fundo estadual de cultura está corrigindo as distorções do impacto que é o investimento maior na capital em relação aos municípios. O fundo tem corrigido isso. Mas a lei de incentivo ainda não chegou. A gente percebeu aí que há um caminho crescente de descentralização. Então, eu quero compartilhar um encaminhamento de ampliar a atenção para capacitar um setor que não é só aquele que produz, mas aquele que faz parte da cadeia produtiva na ponta ali do advogado, do contador das empresas que recolhe ICMS. É claro que é uma ação, não é uma ação de obrigatoriedade, é facultado à empresa o patrocínio. Mas quando a empresa está junto com o seu produtor ali no local, produzindo uma DIP, produzindo uma credibilidade na propositura daquele projeto, ele vai prosperar de uma forma mais dinâmica, mais rápida. Vamos enxergar esses contadores e as empresas patrocinadoras do interior também. Esse é um encaminho que talvez contemple ou complemente o encaminhamento do colega que falou antes de mim do Fórum das Instituições de Ensino nesse movimento de capacitação. Agora, quero aproveitar a ocasião e compartilhar também a caravana do Fórum dos Secretários que tem uma agenda semanal para visitar todas as regiões e a gente está coletando essas informações e essas impressões. Já fizemos duas edições na região do Médio Paraíba e também na região das Baixadas Litorâneas. E o sentimento, acho que é o mesmo. Existe um sentimento satisfatório em relação a essa gestão da Secretaria Estadual. Isso muito me alegra porque durante muitos anos a gente sempre esteve na posição de reclamões, de tacadores de pedra e hoje a gente está em uma posição de diálogo e de reconhecimento de um trabalho bem realizado, bem elaborado e que ainda tem muito a ser feito como em cada gestão municipal. Então, eu aproveito a minha fala para fazer uma saudação, um desejo de bons trabalhos, muito mais do que um encaminhamento específico para o que já foi posto, eu tenho encaminhamentos para os assuntos que estão por vir. Por isso que eu estou cortando a minha fala aqui que eu ainda quero falar das obras do INEPAC, do MIS e tem um diálogo aí com outros assuntos que ainda vão ser tocados pela secretária e aí essa minha colaboração aqui se encerra aqui com esses desejos e os votos de que a gente tem um encontro proveitoso hoje. Parabéns, deputada Eleomar, pela sua presidência na Comissão de Cultura. O senhor nos representa de uma forma brilhante na LR. Bom trabalho a vocês. Obrigado. Bom, vamos passar agora a palavra para a secretária. Acho que você tem um microfone que eu tenho que apresentar. Vamos lá, vou tentar responder tudo. Vou começar pelo Bravo aqui e termino com o dele. O Bravo tem razão quando ele diz que a gente faz um esforço, mas que ainda a gente não chegou ao processo de sensibilização das empresas que estão sediadas no interior do Estado, porque talvez pudesse ser o caminho mais comum de liga da empresa com o município e o projeto. E a gente não consegue ter empresas do interior apoiando projetos no interior. Nós fizemos, ao longo do ano de 2020, nós fizemos duas reuniões, Conceição está aqui, nós fizemos uma reunião no norte do Estado para falar com a Câmara de Comércio, com os empresários, é muito apoiado pela Firjan, com os empresários do norte e nós fizemos também em Macaé. Nós fizemos também, ali em Macaé, também uma reunião de sensibilização dos empresários daquele entorno. Macaé é uma cidade que tem muito ICMS. A grande questão e que a gente identificou é que o Estado do Rio de Janeiro já dá um benefício fiscal para essas empresas se instalarem no interior do Estado. É o que acontece com aquela região ali de Porto Real, com a TIS, que tem muitas empresas de metal mecânico, Peugeot, Nissan, mas que eles estão ali sobre um processo já de benefício fiscal que não permite, e aí, gente, como esses são dados que também são um tanto quanto sigilosos, o fato de estar sobre um benefício não permite que ele possa ter um segundo benefício do Estado fazendo a dedução de 3% para apoiar um projeto cultural. Estou pedindo ao deputado aqui socorro, sabe, Brava? Estou aproveitando esse momento porque acho que teria que ser feita uma revisão na lei a ponto de permitir que uma mesma empresa que está sobre algum nível de benefício para que ela se estague no interior do Estado, ela também possa deduzir 3% para apoiar a cultura. Eu adoraria viver isso, por isso que podia até ser logo, porque a gente vai ter que olhar e aí vai ter que chamar a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento, mas a gente vai ter que olhar para que tipo de benefício é esse que as empresas têm para se instalar no interior do Estado, geralmente, em diálogos ainda muito rasos, porque a gente às vezes tem muita dificuldade de aprofundar da empresa poder abrir todas as informações, especialmente para a Secretaria de Cultura. Então, os diálogos ainda são rasos, em ambientes rasos, mas o que a gente percebe quando a gente faz um contato, por exemplo, com uma empresa de metal mecânica em Porto Real, ele fala assim, a gente até gostaria, mas a gente não pode porque a gente está sob benefício e a gente vai estar dez anos sob benefício e aí, muitas das vezes, esse benefício se renova, como acontece com os polos cervejeiros da região serrana e aí ela está sempre sob benefício e aí ela nunca pode deduzir para apoiar a cultura nessa porcentagem. Então, demandaria um projeto de lei que olhasse isso como a lupa para que a gente pudesse dizer para essas empresas vocês estão sob benefício, vocês estão no interior do Estado, isso muito dialoga com a geração de emprego no interior do Estado, mas, ainda assim, o Estado tem uma lei que permite que você possa ser duplamente beneficiado, podendo fazer a renúncia dos 3% para a cultura e dos 3% para o esporte. Essa, bravo, é a única maneira, é a única maneira que a gente tem de viver esse real processo de democratização. É a empresa que está no interior do Estado renunciando para apoiar projetos no interior do Estado, porque, geralmente, ela tem a vontade, ela quer que o funcionário dela, que trabalha ali, tenha uma escola de dança para levar a menina para fazer o balé, isso melhora também a relação da empresa com o seu público com a cidade. Então, quando ela não faz, não é porque ela não quer fazer, quando ela não faz, é porque, muitas das vezes, ela não pode fazer, porque o Estado não permite que ela faça. Isso acontece com as empresas que estão em Peral, com as empresas que estão em Queimados. A gente tem um polo industrial em Queimados, gente, que é maravilhoso. A hora que esse polo industrial de Queimados puder deduzir os 3% da cultura, a gente vai ter um montão de coisa acontecendo na Baixada Fluminense. Mas, a hora que a gente puder ter uma Ambev, que está lá em Caxeiro de Macacu, o Podeno... Então, a gente precisa olhar para a lei. É a lei que vai permitir que a gente chegue exatamente nesse lugar, porque, quando a gente chega no diálogo com essa empresa, eles recuam, porque eles têm medo de perder o benefício que eles já têm. E aí, eu não sei se é exatamente falta de entendimento ou se realmente a empresa não pode ser duplamente beneficiada para o Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que essa realmente é a causa. E aí, a gente vai ter que mexer na lei permitindo que a empresa possa ser duplamente beneficiada pelo Estado. E aí, fica aqui um convite para essa comissão me ajudar a entrar comigo nessa toada. Então, respondi à pergunta do Bravo. João, é muito bom a gente saber. A gente já sabe, a gente já conta com o apoio. Essa cooperação com a UFRJ, com a Universidade Rural, que é hoje a universidade que eu estudo, foi o que permitiu a gente fazer o Edital de Cultura Inclusiva, sem eles, impossível. E a gente tem investido também recursos da Secretaria de Cultura nesse processo de formação e diagnóstico. A gente não chegou a falar, mas a gente viveu no final do ano passado o processo de acordo com a Universidade UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro em dois projetos específicos. Um projeto é um projeto de fortalecimento da economia criativa com vistas ao artesanato e que vai gerar um diagnóstico exatamente de quem é o artesão, do que ele precisa, onde a gente tem concentração dele, quais são as potencialidades, as deficiências desse mercado cultural em processo de expansão no Estado do Rio de Janeiro. a gente sabe fazer uma escolha, a gente começa pelo artesanato e a gente começa pelo mapeamento do que você trouxe aqui, para até que você está olhando aqui, que é o mapeamento de equipamentos espalhados no Estado do Rio de Janeiro, especialmente olhando para equipamentos dos Estados que foram abandonados. A gente tem muita obra inacabada, então a gente propõe um processo de mapeamento desses equipamentos, mas a gente não só vai mapear, a gente vai mapear, a gente vai recuperar o equipamento e a gente vai colocar ele para funcionar, porque isso fala com o DNA da Secretaria de Cultura. Então, assim, pesquisa e extensão. Então, a gente vai estar fazendo pesquisa e extensão apoiada pela Secretaria de Cultura. Nós estamos destinando cerca de 30 milhões para a Universidade UERJ. Decentralização toda já realizada, ou em fase final de descentralização. A gente já assinei essa semana, já estou considerando descentralizado, porque já passou lá pelo meu gabinete. Então, assim, a gente fez uma descentralização do ano passado, está fazendo a complementação esse ano, que possivelmente vai ser complementar, vai ter que ser complementada, porque a UERJ está na fase de levantamento de custos dessas reformas. Então, por exemplo, a gente tem um teatro na cidade de Porto Real que é a coisa mais linda do mundo, gente. Chão de granito, 300 lugares inacabado. Então, a gente vai acabar esse teatro, vai ativar e vai gerar diagnóstico, mapeamento da região a partir do equipamento reformado e servindo para a população. Então, a gente está realmente olhando para isso, a gente se apoiou na Universidade do Estado por uma única razão, e que eu nem vou esconder, pelo processo de descentralização ser um tanto quanto facilitado. de Estado para Estado. Mas a gente tem estabelecido uma rede de apoio, de cooperação, não necessariamente ligado à descentralização de recursos com as outras universidades, o que tem sido também muito importante no diagnóstico e do mapeamento das nossas ações. Você está lá com a Cláudia, conversando bastante, eu sei que de vez em quando vocês se encontram no âmbito da Escola da Cultura, a gente já tem um projeto com o SEBRAE, a gente quer ampliar ampliar esse projeto com o SEBRAE para atender a essa meta, tem sido muito importante, a gente já tem um dado que é bacana ser compartilhado, que a gente agora está na fase da prestação de contas da LAB, e somente cerca de quase 200 pessoas não prestaram conta. Perto de 2.630 pessoas que foram beneficiadas, é menos do que 10%. E essas pessoas vão ser apoiadas. A gente não está ali para reprovar ninguém, para atrapalhar a vida de ninguém, mas é um dado importante. E a gente vem convencendo as pessoas a se matricularem na escola para aprender a prestar conta. Então, eu olho que a escola tem um nível de eficiência nesse processo. Ainda precisando ampliar, mas já é um nível de eficiência. Então, a gente está de olho nisso. Muito bacana a gente ter esse mapeamento dos 66 campos nos 33 municípios. A gente tem um acordo agora que a gente acabou de assinar com o IFRJ, com vistas a uma parceria para a recuperação de obras de artes. Então, com cada universidade, às vezes, a gente tem um objeto, um escopo diferente, mas a gente tem ampliado um pouco essa relação com o campo acadêmico, que, sem dúvida, é um campo muito potente e pode ajudar bastante a gente no estado do Rio de Janeiro. Por último, e não menos importante, o David tem razão num elemento que ele trouxe, que é um elemento que, para a gente, tem sido complicado na gestão da Secretaria de Cultura. Eu falo para o Vitor que ele só está licenciado. Como ele é de Brasília, ele foi à Brasília e resolveu os problemas dele, mas ele vai voltar. Ele só está lá licenciado para cuidar de mãe, família, um trabalho que ele deixou em aberto lá. A pandemia afastou muito ele da casa dele. Ele continua sendo um bom consultor das nossas ações, muito comprometido com as nossas entregas, mas, de fato, ele vai precisar passar um tempo lá resolvendo algumas questões, especialmente de ordem também familiar. O mãe fica doente quando as coisas precisam. Então, ele também está lá também por conta dessa situação, mas ele continua sendo um consultor querido. mas, junto com ele, a gente, nesse período de quatro meses, a gente perdeu muitos funcionários da Secretaria de Cultura. Tem um elemento que é interessante, porque todos os funcionários que a gente perdeu na Secretaria de Cultura eram muito importantes para a elaboração da política pública. Só que todos que nós perdemos, nós perdemos para a gente mesmo. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a gente tinha lá na Secretaria, na Subsecretaria de Audiovisual, o Felipe Mihalz. É um menino que estava oito anos na Secretaria de Cultura. E aí ele falou, eu vou sair para trabalhar num projeto que é patrocinado pela Secretaria de Cultura. a gente tinha lá a Thalita Magá, que saiu para trabalhar num projeto. A gente ia... A gente vem com o reaquecimento do mercado e isso é muito bom. E com a geração de emprego que os nossos editais estão gerando na ponta, as pessoas estão sendo convidadas, estão sendo olhadas. Isso me enche de orgulho saber que a Secretaria de Cultura tem um nível de servidores que atraem o mercado, que as pessoas gostem daquela pessoa, ela tem uma entrega. E, por exemplo, a gente tem passando isso lá pela comissão, não é, Tully? A gente admite uma pessoa hoje, ela pede demissão daqui a dois dias. A gente admite uma pessoa hoje, ela pede demissão daqui a três dias. A gente admitiu a pessoa num dia, ela tornou-se efeito no outro, porque ela nem chegou a trabalhar, já estava pedindo demissão. Por quê? O mercado está se reaquecendo. O poder público não paga aquele salário que diz assim, tem ó, não vou abrir mão disso aqui nunca. Então, acaba que, às vezes, a oferta do mercado é mais convidativa do que a oferta da Secretaria de Cultura. Isso nos atrapalha bastante, mas a gente não impede ninguém de voar. Quando surge e a pessoa fala, eu adoro trabalhar aqui, porque as pessoas não saem de lá, gente, chateada com a gente, saem de lá porque tem uma oferta melhor. a gente não impede ninguém de voar, mas a gente não pode esconder que isso dá uma desestabilizada nas nossas ações. Então, assim, a gente tem vivido muito isso. Eu tenho hoje uma superintendência de audiovisual que perdeu três elementos nesse ano. E a pessoa que está lá não era da superintendência de audiovisual, eu perdi toda a equipe. e a Paula Gustavo ainda não chegou, que vai fortalecer o audiovisual. Eu perdi toda a equipe. Eu estou restabelecendo toda a equipe de audiovisual. Não é fácil. Eu perdi da chefe a pessoa que foi cuidar da avó no interior do estado. Então, assim, é um... É todo dia. Teve uma semana que eu estava quase deprimida, porque eu chegava lá, a pessoa, eu quero falar com a gente, ela fala, você não vai pedir demissão, não, né, filha? Você não vai... Ah, mas secretário, aconteceu e... E foi isso. Eu atendi as pessoas para pedir demissão. Então, assim, o reaquecimento do mercado tem trazido isso. Aí você conversava com o Vitor, você conversava com a Talita e agora você está conversando com a Bianca, que eu ainda nem tive a oportunidade de conversar direito, porque ela acabou de chegar. E já vai comigo para Brasília, dia 7, amanhã, né, para a gente apresentar ela como a nova gestora do convênio de ponto de cultura e vai ser no voo para Brasília que eu vou ter condição de conversar exatamente com ela, porque ela acabou de chegar. E que eu estou quase fazendo ela assinar um contrato que ela não pode ouvir, mas quando alguém chamar ela para alguma coisa, porque é isso. A gente está perdendo para a gente mesmo. Muito em função dos 166 milhões de editais que a gente está fazendo. A gente não participou presencialmente dessa reunião lá com o Fabrício e com a nossa turma lá do secretário estaduais, mas a gente esteve conectado com eles, a gente está atenta aos prazos, a gente já está chamando, a gente estabeleceu um estudo para a gente ver como a gente vai pagar essa conferência, esse estudo está em fase de finalização, a gente deve terminar esse estudo agora, nessa semana, para a gente apresentar a proposta ao conselho, ao conselho sobre o modelo de conferência que a gente vai apresentar para ser ajustado e para ser debatido. A gente vai estar na próxima reunião que é em Manaus para alinhamento dessas ações, que é uma reunião, se eu não me engano, dia 19 do 5, nessa reunião a gente já vai levar uma proposição e que a gente tem até dia 19 do 5 para construir com os nossos pares do conselho. Então, a gente está cuidando primeiro do orçamento das contas para a gente poder de fato apresentar uma ação propositiva aos conselheiros, mas que isso vai se dar nos próximos sete ou oito dias a gente está finalizando. E a gente quer sim fazer uma conferência municipal bem bacana, talvez muito no modelo do que a gente está pensando, no modelo do que a gente está vivendo aqui, permitindo que as pessoas sejam respeitadas com relação a esse modelo híbrido, onde que as pessoas possam participar de forma presencial, mas que as pessoas também possam participar de forma online. A gente também está querendo, com isso, gerar um fortalecimento dos equipamentos públicos. Então, a ideia é que a gente faça isso dentro de escolas públicas, as cidades que não têm, dentro dos equipamentos públicos do Estado, para que as pessoas conheçam os equipamentos. Então, está muito nesse viés também da democratização. Então, a gente está construindo isso. Então, isso está no nosso radar, em breve vocês vão ter toda a informação necessária. E, com relação a essa coisa do Bradesco, a gente tem, não tem uma lei, mas a gente tem um contrato, a Secretaria de Fazenda tem um contrato com esse agente financeiro. Nesse contrato, diz que o Bradesco precisa abrir mão para que a gente possa efetuar os pagamentos em outros bancos. Você tem razão que essa conta de R$ 3 mil, R$ 2 mil, R$ 5 mil, porque a gente teve um montão de técnicos, PCDs, ela não interessa ao Bradesco. Entretanto, a conta de R$ 3 milhões do projeto incentivado, R$ 1,5 milhão, R$ 1,4 milhão, R$ 400 mil, essa interessa ao Bradesco. Então, a gente não conseguiu dilatar o contrato de maneira integral. O que a gente conseguiu com o Bradesco é... Ai, me perdi. Espera aí. O que a gente conseguiu com o Bradesco é estabelecer um acordo que não é o melhor modelo. É esse acordo de, a cada edital, a gente pedir para eles abrirem mão. E aí, por e-mail, eles abrem mão e, uma vez que eles abrem mão, a gente documenta isso dentro de um processo sem e a gente permite... A gente permite a... A contratação de outros agentes financeiros. Então, assim... não tem a lei, tem um contrato e tem um decreto. e tem um decreto. Não tem uma conta nova. Porque a gente recebe várias situações, a conta da gente não é o contrato. É. Mas tem essa necessidade, tem esse apontamento de decreto de conta nova. É algo que pode ser supervisado. mas, como é uma questão legal, precisa ser revisado com a criação de uma nova lei que não nos obrigue a determinada situação. Isso também é muito ruim para a gente, muito conveniente. Para contar, para ilustrar isso, final do ano, deputado, a gente ficou... Lei Aldir Blanc ainda. A gente ficou ligando para as pessoas naquele 25 de dezembro, 26 de dezembro, 27, falando para as pessoas já abriu sua conta, já abriu. E aí, eu, no dia 25 de dezembro, fiz uma força-tarefa com a minha família, pedindo, mãe, liga para esses quatro aqui, Márcio, meu esposo, liga para esses quatro, vai ligando, vê se já abriu conta. E aí, é muito engraçado que a gente liga para a pessoa, a pessoa salva o nosso número. E eu moro num apartamento em cima da casa da minha mãe. Aí, quando eu cheguei em casa, 27, 28 de dezembro, minha mãe falou, passa aqui. Ela fala assim, eu já sei que tem alguma coisa, eu tenho um pai que tem um problema de saúde, eu falei, ia acontecer alguma coisa para o pai, alguma coisa, eu passei lá. Isso é um absurdo o que você está fazendo, Daniela. Fulano me ligou, ele não consegue abrir conta. Você está em que mundo que não está vendo as pessoas, essa coisa de pandemia? E aí, eu tomei um sabão da minha mãe, porque as pessoas salvaram o contato dela e ligavam para ela. E ela ficou amiga das pessoas que ganharam a lei Aldir e ela todo dia ligava, o fulano não está conseguindo, dá uma ligadinha, liga para o gerente dele, é um absurdo o que você está fazendo. Aí eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu peço ajuda de mãe, nunca mais, porque eu levei o problema que era do trabalho para dentro da minha casa. E eu falei, mãe, não sou eu que quero Bradesco, mãe, pelo amor de Deus. Não, isso é um absurdo, você tem que estar com o governador, você tem que ir lá, e uma insensibilidade tamanha. Então, assim, não é a gente, mas a gente tem realmente, eu acho que é um contrato que tem que ser revisado. Quero dar uma dica aqui. Cadê o microfone que não funciona? Está na fase de renovar, esse ano é fácil de renovar com o banco. Então, se tem que ser revisado alguma coisa, de cláudula, nesse sentido, porque mexer no que está dado, Dave, é muito complicado mexer na regra do jogo, no meio do jogo. Então, eu acho que a gente vai ter que amargar essa situação do bom relacionamento que a gente tem. não posso negar isso, a gente liga para o banco, ele, vou mandar um e-mail, vou abrir conta, já sei, secretária, já sei o que você quer. Então, a gente tem, mas é uma cláusula contratual. Então, se tem que ser revista, a fase de rever a cláusula contratual é quando recontratar o agente financeiro que vai operar as contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa cláusula deveria ter lá, pelo menos, uma barreira com relação a valor. Por exemplo, contas abaixo de meio milhão não têm a obrigatoriedade de serem pagas pelo agente, é somente uma sugestão. Ou, contas de até 200 mil reais não têm a necessidade. Então, assim, Júlia, deputado, Morgana, que está aqui, eu acho que vale a pena uma revisão de contrato, revisão de contrato com relação a isso. E, no caso da lei, uma revisão com relação a uma única conta poderia servir para todas as... Então, também, eu acho que também é uma questão que possa ser... Para que vocês tenham noção, cada vez que um proponente tem um projeto patrocinado, ele abre uma conta específica para cada projeto. Tem uma vantagem, porque, depois, na hora da prestação de contas, aquele recurso não se mistura. Então, ele pega um extrato final, está ali, o ajuste o encontro de contas. Então, tem que também se preocupar de quando alterar, se alterar essa possibilidade, vai demandar uma grande expertise e um controle do proponente na relação disso. O que, talvez, possa se exigir é que a conta sempre esteja zerada. é uma alternativa. Mas eu acho que isso aqui é uma boa discussão para um grupo de trabalho legislativo para dar conta desse normativo. E que a gente vai acatar com a maior alegria, porque está aí o nosso grande entrave. Quando vira um entrave para o beneficiário da política, vira um entrave para a Secretaria de Cultura. Quando a gente não consegue pagar, a gente fica dando aquela voltinha no deserto que a gente não consegue terminar aquele edital. Porque a gente só entende que está terminado quando a prestação de contas termina. Então, para a gente, era uma boa discussão, a gente estar em uma fase oportuna para discutir isso, especialmente com a gente financeira. Especialmente. Essa coisa do Bradesco, gente, roubou o sono da gente no final do ano. Então, vamos cuidar disso num momento mais oportuno e eu acho que é esse. Obrigado. vamos dar continuidade ouvindo aqui outros companheiros e companheiras. Eu só queria dizer uma coisa. A nossa preocupação como Comissão de Cultura da Alege tem sido exatamente democratização e descentralização. Não é à toa que, por conta disto, quando nós assumimos a presidência, dividimos o estado do Rio de Janeiro em dez regiões, para cada região nós fomos lá fazer uma audiência de escuta em cada, na cidade-sede da região. Ou seja, por exemplo, essa coisa do não-estímulo que quem tem empresas do interior que não olha para a cultura. O problema é o seguinte, é que cultura, nunca ninguém se preocupou com cultura. No discurso, no discurso, os governantes todos fazem, os deputados também, mas quando chega na hora do orçamento, por que que a rubrica de cultura é sempre zero vírgula tanto, quando as outras é oito, é nove, é sete, é seis, aquilo. Então, isso daí é um negócio complicado. Como a gente também assumiu um compromisso na comissão de fazer tudo o que possível e impossível para colocar a política pública da cultura no mesmo patamar da política pública da educação, da política pública da ciência e tecnologia, isso daí é um esforço que não tem tamanho e que passa por um processo de conscientização que também não é fácil. Então, indo para o interior, então, a dificuldade se torna maior. Quer dizer, a empresa lá do interior, às vezes, até a empresa não precisa nem ser de fora, mas a empresa de lá mesmo não tem a consciência da importância de levar um pouquinho de recurso para uma entidade lá que cuida, porque tem trabalhos importantíssimos no interior e isso não é visto, não é considerado, não é... Então, é quase como um trabalho que a gente tem que colocar sempre à frente, um trabalho de consciência da importância da cultura nas nossas vidas e que isso precisa da união e ajuda de todos. Deputado, só então, mais uma contribuição que só está me estimulando. Existem também aquelas empresas que não estão sobre benefício, mas que, como deduzir 3% para determinadas empresas é muito pouco, porque o nível de faturamento dela, do que ela contribui, é baixo. Ela até contribui muito, mas 3% dessa contribuição é um valor baixo. O que ela pensa? Isso porque a gente tem conversado com as empresas. Ela pensa, gente, eu vou ter um trabalho filha da mãe, vou ter que, às vezes, ter uma pessoa dentro da minha empresa para cuidar, ela até conhece, mas eu vou ter que ter uma pessoa dentro da minha empresa, para além do meu contador, para além do meu gerente, para cuidar de uma área que vai me gerar, vai me gerar despesa que não é conveniente que eu tenha. então eu até conheço a lei, mas o meu somatório de 3% é 150 mil reais, por exemplo, que se a gente pegar uma escola de dança de Mangaratiba e dizer você vai receber 150 mil reais anual, é muito para a escola de dança, mas para o trabalho que aquela empresa vai ter para fazer esse apoio é muito pouco. Então, uma outra questão de que poderia ser repensada por essa casa legislativa e aí eu trouxe duas questões, uma é olhar para as empresas que são grandes e que estão sob o processo de alguma concessão que o Estado fez, algum benefício e que ela não pode ter duplo benefício, aí ela não renuncia, ela não apoia, porque a gente renunciaria, ela não apoia. Uma outra questão é que tem empresas que estão no interior do Estado, não estão sob benefício, mas também não apoiam, porque elas são empresas de porte médio para pequeno que não compensam o apoio porque o apoio é de 3%. Se nós também ousássemos, nos ousássemos ao desafio de pedir para olhar para essas empresas que não estão sobre benefício, mas que não apoiam porque contribuem de maneira mais modesta. E aí, gente, eu não estou falando das empresas de telefonia, não estou falando das empresas de energia, não estou falando das empresas de bebidas, porque essas estão no patamar alto, eu estou falando de outras empresas. E se a gente pudesse ter uma faixa, um limite dizendo que se você contribui até tal faixa, você, ao invés de poder deduzir 3%, você pode deduzir 6%. Você pode deduzir 9%, você pode deduzir 10%. O que estimularia essa empresa a ter uma pessoa dentro do seu corpo técnico para exatamente fazer esse papel? Porque ela vai falar, não, eu posso fazer o que o grande faz, que é promover a minha marca, porque a lei permite isso, isso não é nada imoral, não é nada ilegal, através de um apoio que eu dou a um projeto incentivado. Porque eu não vou apoiar uma escola de dança, eu vou apoiar duas, três, quatro, eu vou apoiar a festa agropecuária da minha cidade, que é uma festa de grande relevância cultural para o interior do Estado, é quando traz ali todo aquele movimento rural que vem se perdendo. então, se a gente pudesse, para determinada faixa de contribuintes, especialmente que estão nessas áreas de interior do Estado, se nós pudéssemos aumentar o percentual que eles apoiam a cultura, apoiariam a cultura, e talvez teria que ser a mesma legislação para o esporte, porque a gente está brigado na mesma lei, nós poderíamos ter um grande estímulo das empresas no setor cultural a partir do aumento da faixa. Acho que é um estudo que vai ter que ser feito, quero colocar minha equipe técnica à disposição de vocês, mas confesso para vocês que vamos precisar estimular a fazenda, porque eu não tenho o real conhecimento de quantas as empresas estão exatamente nessa faixa, mas eu tenho certeza que essa poderia ser uma boa provocação de trabalho para a gente pensar juntos. Acho que Morgana está lá comigo no conselho, acho que pode ser a gente pensar. Então, olhar para as empresas que poderiam ser duplamente beneficiadas e olhar para isso. Acho que isso, de fato, resolveria e atenderia o que o senhor está trazendo aqui, que a gente quer a mesma coisa. Atenderia o que o senhor está trazendo aqui como necessidade e que a gente também vê na ponta que tem. Obrigado. Bom, vamos dar continuidade. Vamos ouvir agora Felipe Gonçalves, linguagens artísticas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Estamos. Uma saudação a todo mundo. É um prazer poder participar aqui. e primeiramente eu queria aproveitar a presença da Daniele para dizer, Daniele, que eu fui uma dessas pessoas do interior que pela primeira vez foi fazer um edital porque tinha muito medo enquanto artista de não poder se inscrever, de não saber como fazer. E aí veio cultura nas redes Zoom. E graças ao cultura nas redes que durante um período eu e minha família não passamos fome. eu moro numa cidade do interior que é Bisconde de Mauá é um distrito de Resende. E então assim muito importante esse olhar que a secretaria está tendo para o interior. E quando eu digo interior não só esse interior que todo mundo fala como por exemplo Barra Mansa Resende que são muito conhecidos ali em Volta Redonda mas o interior de verdade que quando a gente vai ali para a Roça por exemplo Rio das Flores eu estive numa reunião com você em Coatiz agora há pouco tempo onde você mencionou a sua indignação de Rio das Flores não ter tido um inscrito no Cultura das Redes 2. E a nossa última reunião do Fórum do Médio Paraíba que aqui eu represento foi feita em Rio das Flores e eu tive a oportunidade de conversar com a responsável pela pasta de cultura de lá. E realmente ela disse que não sabe nem explicar porque que não teve inscrito. e a gente chegou à conclusão a partir das falas de fazedores de cultura que estavam lá de que as pessoas não se inscreveram porque elas não têm acesso à tecnologia. Então ao mesmo tempo em que eu dou uma salva de palmas para o Desenvolvo Cultura e porque isso está realmente facilitando o acesso eu venho aqui solicitar que não seja esquecido que a gente tem no nosso estado muita gente que não tem acesso à internet que não tem nem sequer sinal de telefone em suas residências em suas cidades então para que haja um olhar de de repente ser feito polos de atendimento presencial e por exemplo uma faixa uma parceria com secretaria de culturas onde possa ser feita uma faixa dizendo que existe um edital tem gente que ainda tem muito medo dessa palavra edital ontem nós tivemos uma reunião no fórum permanente de cultura de resenha e falamos disso do quanto as pessoas ainda se assustam ou quanto as pessoas ainda estão desacreditadas apesar de que paulatinamente isso vem sendo quebrado e as pessoas têm começado a entender que realmente a coisa está começando a aparecer para todos que todo mundo pode ter essa oportunidade então é realmente fazer uma solicitação de que sejam elaboradas estratégias para que o interior aquele interior de verdade aquele senhorzinho que faz lá o seu repente o pessoal do artesanato ali principalmente de folia de reis possa realmente ter acesso de uma maneira que não seja a digital a esses editais então aí muito obrigada por toda essa tratativa essa tentativa eu também tive problema com conta no primeiro edital para abrir conta no Bradesco então eu sou um caso vivo de que isso acontece mas eu vejo o esforço acontecendo e as coisas começando a acontecer mesmo mas não se esqueçam desse olhar para quem não consegue ter acesso porque aí a gente democratiza por um lado mas começa a dificultar por um outro é isso obrigado Tatiana passar agora a palavra para Marconi Andrade SOS Patrimônio Boa tarde a todos sou Marconi Andrade do grupo SOS Patrimônio o grupo SOS Patrimônio por coincidência ele foi criado logo após uma reunião dessa comissão em 2014 o grupo se tornou uma referência na luta pela preservação do patrimônio do estado é um grupo do Facebook e eu queria dar um depoimento dizendo para vocês que o patrimônio histórico do nosso estado ele pede socorro ele pede socorro eu escutei a nossa secretária falar desde o começo e não vi ela falar no patrimônio histórico eu sei eu não vi falar no patrimônio histórico é o patrimônio histórico é o patinho feio da cultura porque ele não tem o fazedor de cultura a pessoa que ganha dinheiro ou o seu sustento pelo patrimônio histórico e ela está sempre atrás porque não existem essas pessoas as pessoas que fazem isso é simplesmente por amor a causa né e o patrimônio histórico do Rio especial as fazendas históricas elas precisam elas precisam urgentemente da ajuda do governo do estado porque justamente por não ter esses fazedores de cultura para trazer incentivos ela está relegado ao abandono eu tenho algumas vou falar algumas coisas aqui que é a fazenda Capão do Bispo propriedade do estado há duas semanas atrás em menos de 24 horas ela sofreu três tentativas de incêndio nós temos Clube Ander importantíssima fazenda em São Gonçalo totalmente abandonada agora talvez o é o grupamento da polícia militar assuma né foi um erro enorme ter tirado o pessoal de lá nós temos a fazenda Viegas também totalmente abandonado isso é uma preocupação enorme nós temos que é uma coisa que a gente também não consegue entender a estação Leopoldina quando a gente vê que vai ser liberado um recurso de 10 milhões para aqui diz que seria para preservação do patrimônio para se restaurar a Leopoldina no mínimo 20 milhões e a gente está perdendo eu passaria o dia hoje aqui todinho falando para vocês o nosso patrimônio não só do estado mas que esteja ligado na área federal e municipal né o desmonte dos órgãos de proteção está nos três níveis né o INEPAC não tem nenhuma sede está hoje abrigado dentro de uma biblioteca absurdo é o principal órgão de proteção do patrimônio histórico do estado eu não estou aqui para jogar pedra mas a gente precisa olhar com mais carinho com mais amor para o patrimônio histórico do nosso estado as estações ferroviárias lindas maravilhosas praticamente todas as cidades do interior que tinha linhas de trem estão abandonadas uma ou outra né não existe incentivo e eu acho que isso é uma política errada porque nós temos um potencial turístico gigantesco e a gente tem que ter como exemplo o Peru embora tenha uma cultura de cinco mil anos mas o Peru recebe mais turistas do que o Brasil se tornou uma das maiores redes hoteleiras da América do Sul o Peru por quê? porque eles incentivaram a restauração do seu patrimônio histórico eles terminaram levando a consequência disso levaram a culinária dele para o mundo todo né e eu não consigo entender um estádio com potencial como a gente só tem na realidade até a secretária falou a gente só tem dois grandes eventos o carnaval e o réveillon você vai para a Argentina você vai visitar cemitérios né nós temos cemitérios maravilhosos aqui no Rio de Janeiro não existe políticas de turismo políticas culturais direcionadas ao patrimônio histórico o nosso patrimônio histórico está sendo sabe diluído o cais do Valongo essa semana estava toda inundada aqui na cidade do Rio de Janeiro da importância que tem aquele aquele lugar né para a cultura não do Rio mas a cultura do Brasil para a cultura negra estava inundado com as chuvas porque as bombas não estão funcionando eu sei que isso não tem a ver com o estado mas eu estou falando no geral nós precisamos ver com mais carinho sabe o nosso patrimônio histórico e a gente vê esses nossos principalmente os nossos dirigentes fazendo selfie em monumentos na França porque você não vai para Paris não é só para tomar um bom vinho ou para ir num bom restaurante mas para ver o patrimônio histórico porque a gente não faz isso aqui gente ele disse eu não consigo entender eu já disse isso para o secretário de cultura para o secretário municipal né pessoal da Rio tudo porque não existe uma política no estado simplesmente não existe essa política de preservação é cara é porque não utilizar por que não utilizar muitos desses imóveis para se fazer órgãos públicos para não deixar cair aí paga aluguel eu tenho um grande exemplo aqui no prédio do INCRA na rua Santa Maria na Glória um prédio espetacular foi o primeiro clube de carnaval do Brasil ele foi construído para ser um clube de carnaval aí o INCRA aluga na rua no centro aí na rua da alfândega um prédio e tem o prédio deles lá o prédio de vaga o prédio de vaga é porque era na ou seja já até mudou dá para entender isso o prédio lindo está lá abandonado porque começaram uma obra de restauração não restauraram parece que é o desvio das verbas e está lá o prédio abandonado agora o governo vai botar a venda mas vai pagar aluguel para o prédio ou seja não dá para entender isso em todas as esferas eu queria muito pedir para a secretária que comece a olhar um pouquinho mais eu sei que é que é muito difícil porque a gente viu aí a zona construindo nove cinemas veja a fazenda com o Lumbandê veja o Capão do Bispo que precisa eu vi que se gastaram cinco mil reais com despesa de vistoria se vistoria o que aonde não entendi isso porque a gente sabe que o INEPAC não tem dinheiro o INEPAC não tem um carro como você tem um técnico um arquiteto um engenheiro para ir ver um bem tombado no interior do estado e não tem um carro o INEPAC é uma instituição que não tem um carro não pode isso eu queria pedir para a secretária para essa comissão que olhe com mais carinho para o patrimônio histórico do nosso estado muito obrigado muito obrigado obrigado eu queria só dizer eu estive lá no Capão do Bispo com moradores entendeu realmente mas a gente faz isso só pode aqui recentemente teve uma audiência pública para tratar exatamente a fazenda com o Lumbandê entendeu vamos ver está se avançando tem todo um projeto que foi aprovado isso aquilo entendeu bom vamos passar a palavra agora para William Conselho Estadual ele é o presidente bom dia a todos peço primeiramente desculpa pelo atraso estava marcado para as 10 horas mas eu cheguei 11 todos sabem que eu sou acho que nem todos aqui mas eu sou de Angra do Geis a área está atingida lá por causa dessa questão dessa chuva e eu vou começar aqui a minha fala secretaria o deputado cumprimento a todos é questão de inspiração um breve relato aqui como eu cheguei aqui e por que estou aqui e por que deputado meu carro ficou quase parado na lama agora na Rio Santos interditada a princípio a polícia federal interditou mas estava passando mas eu preciso chegar na reunião porque ontem a noite caiu duas barreiras lá na Rio Santos e foi aquela estrada é linda quem conhece indo para lá você vê do lado você tem o mar de cima você tem aquela vegetação linda lá e está totalmente destruída da parte da vegetação e quando eram as meia-noite assim meu filho chegou para mim pai não vai porque está chovendo muito aí eu esperei hoje cedo e falei não eu vou porque eu tenho uma missão como sociedade civil como presidente do conselho eu queria estar aqui hoje para falar justamente sobre democratização de acesso sobre a lei 6040 sobre a secretaria dois anos atrás quando eu estive lá e fui atendido pela Conceição e o Sérgio Firmino que está aqui para pedir uma orientação porque nós que somos do interior a gente sofre muito isso por falta de orientação por falta de você ter um funcionário público te explicar o caminho como funciona a acessar o pequeno produtor acessar os recursos públicos e aí nisso eu me identifiquei porque eu também fui um dos 2.500 contemplados no Cultura na Rede 1 naquele edital de 2.500 reais que me incentivou deputado saí da minha zona de conforto como Oribes eu sou da área da Cultura Popular em Angra do Geis e então saí do meu ateliê para pensar a fazer projeto e ensinar o pouco que eu aprendi dentro da secretaria me inspirou também a querer ser conselheiro da Costa Verde fiz a inscrição fui eleito e depois de um ano desde o primeiro ano a gente estava ali junto amigo David aprendi bastante bons debates Morgana que faz parte João Guerreiro nem se fala meu CDF que eu brinco comigo pessoalmente eu falo e é muito bom estar no meio dessa turma toda que entende tanto de cultura e eu com 43 anos eu estou aqui representando a sociedade civil como um todo deputado e secretário mas principalmente não é querendo tirar da capital mas simplesmente querendo fazer valer os 60 a 40 realmente funcionar porque a gente vê isso num papel mas na prática a gente não via isso e há uns dois anos atrás quando eu comecei a ver o incentivo de cada funcionário quando conversa comigo quando fala comigo eu levo cada mensagem de vocês para o interior eu telefone hoje parece que antigamente hoje não tem mais orelhão público mas se fosse eu falo está igual orelhão todo mundo me liga porque eu consegui conversar com o INEPAC eu consegui conversar com o pessoal da prestação de conta eu consegui conversar com o pessoal da lei do incentivo eu consegui conversar com o chefe de gabinete da Daniel eu consigo conversar com a secretária como sociedade civil e por isso me fez ser presidente e por isso eu vim aqui hoje não ia deixar de faltar nessa audiência pública para chegar aqui e falar que às vezes a gente precisa não só de fazedores de cultura mas também da ponta a gente precisa também de gestores que tenham essa visão hoje eu vi aqui na fala vindo do carro eu estava ouvindo eu ouvindo a fala o deputado indagou algumas coisas sobre orçamento da secretaria principalmente aquele de contratação de pessoas que de 20 milhões partiu para 40 milhões e eu já entendi o porquê porque realmente hoje nós temos uma secretaria de cultura que ela realmente está olhando esse lado e está funcionando então as pessoas ficam dizendo assim mas William cuidado com o seu discurso para você não fazer um discurso como funcionário público eu falei não eu não sou funcionário público eu sou uma sociedade civil que estou realmente aqui falando que pela primeira vez eu vejo eu estou vendo a coisa funcionar dos dois lados temos que acertar sim temos que acertar temos que reorganizar sim temos que organizar mas o poder público tem que ouvir a sociedade civil e a sociedade civil também tem que ouvir o poder público só vou aqui corrigir uma coisa aqui que o David levantou a respeito da conferência a conferência não é a secretária que faz ela tem a gerência de nos ajudar mas é o conselho nós temos uma comissão hoje formada inclusive quem está aqui a Morgana o meu amigo aqui também está aqui hoje temos cinco pode vocês me lembrar a Morgana são seis são seis Zé Fernandes está aqui e é engraçado que a gente na nossa própria reunião ordinária nós escolhemos os funcionários que iam participar não foram nem eles que se candidataram você viu como é que está o Diogo está em todas as comissões então assim está sendo formado está sendo formado então assim a gente está tentando ter um diálogo muitas das vezes a cultura em si só ela costumava ter uma acho que era meio pragmático sabe deputado de achar que a cultura era uma bandeira partidária não é cultura para mim ela não tem a bandeira partidária a cultura era para todos se a gente for falar de bandeira partidária então tem que ter esquerda, direita, centrão meio mas a gente tem que deixar essa bandeira partidária de lado e colocar na prática aquilo que a gente já tem já escrevemos colocamos lá a 6040 funcionar Daniela eu vim aqui com três pontos para poder falar hoje aqui sobre isso mas eu não podia deixar de falar esse relato o porquê que eu porquê que hoje eu estou na presidência porque acho que se eu não tivesse a pandemia Daniela eu estaria na minha zona de conforto no meu ateliê de fazendo joia e às vezes eu não tinha visto a necessidade dos meus amigos artistas passarem fome passarem eu vi testemunho de gente vendendo seu instrumento vi um long voz porque em Angra não estou em Angra mas em todos os lugares parou vendendo seu instrumento porque tinha que pagar o aluguel eu vi um maestro um rapaz que tinha uma vida exemplar trabalhava na prefeitura de repente foi demitido entrou em depressão entrou em depressão e teve um quadro de suicídio isso aí é relato verdadeiro de muitos fazedores de cultura que chegaram a ficar doentes por causa dessa pandemia e quando você vê uma secretaria que está aí de portas abertas mesmo errando e acertando mas está tentando se corrigir a gente tem que tentar eu vejo por esse lado como sociedade civil a gente tem que chegar lá e tem que dar a minha contribuição o meu máximo como todas as críticas e os debates não crítica porque a crítica quando ela é construtiva ela é boa mas quantos debates nós tivemos com o David dentro do conselho de cultura e eu falava esse cara é o mestre porque se você pegasse as críticas dele você levantasse num coletivo certo bacana muitas das vezes e aí nós tivemos uma perda muito grande no final do ano passado que perdemos o conselheiro por causa de uma de uma minuta do procurador dizendo que nós não poderíamos participar os fazedores como é que eu vou explicar os conselheiros não poderiam participar tanto da lei se fosse conselheiro não poderiam participar de projetos tanto incentivado como o do fundo que a gente não tinha gerência direta isso era um absurdo porque nós somos conselheiros da sociedade civil então assim quem paga o meu combustível para vir para cá mas fui eu porque a gente não tem nenhuma renda nenhum custo hoje que a gente alavanca essa distância e eu estou lá no interior isso é uma das coisas que eu vou até falar aqui no meu segundo momento então a gente ficou naquela a gente já se doa e chegar lá a gente não pode participar então nós perdemos grandes pessoas dentro como o próprio David falou ele veio teve que se afastar entre outras pessoas mas a gente pode mudar essa realidade porque foi um parecer eu agradeço até a secretaria em si que se empenhou bastante para que se fizessem um outro entendimento em relação a isso e isso foi foi colocado e colocado em pauta uma das questões que a gente fala que eu acho importante para o fortalecimento da cultura Daniel e deputado Leomar a gente fica às vezes num discurso e às vezes a gente quer colocar muito em prática mas eu acho que o 6040 ela tem que funcionar de uma forma assim bem forte deputado porque não existe o 6040 se você parar matematicamente na lei do incentivo para o interior não se você for já matematicamente hoje você vai ver que boa parte 80% dos projetos ou 70% dos projetos eles estão na capital porque a empresa quer só aportar projetos na capital ou somos nós que não conseguimos atingir o interior e que leve tanto recurso também para a capital para o interior então acho que a gente poderia rever isso de uma certa forma eu acho que por exemplo vocês querem fazer o carnaval do rio vocês querem fazer o rock em rio querem fazer outros outros projetos maiores pegassem uma porcentagem daquela mesma empresa que ela está na capital e falasse não olha tantos porcentes vocês vão inserir aqui pelo menos para apoiar os projetos no interior isso já começaria já é um caminho e o segundo isso é o primeiro caminho prático e o segundo caminho seria realmente que foi o que a Daniela falou a nossa secretária foi dizer que fazer tipo assim ela já até comentou uma vez comigo vamos fazer uma caravana do ICMS eu acho que a gente poderia fazer essa caravana do ICMS eu acho que a gente poderia dar um aporte para as empresas que estão no interior fazer um aporte maior para projetos no interior outra coisa que da lei do ICMS que eu vejo às vezes é uma crítica construtiva mas por exemplo nós temos uma lei municipal de ISS que quando você aprova um projeto 70% 70% do projeto ele tem que ficar aqui na capital no Rio que é a lei de ISS do Eduardo mas no ICMS nós não temos isso para o interior porque tem pessoas que fazem projetos no interior levam projetos para o interior mas quando você vai ver no ornodograma na planilha orçamentária críticas construtivas tá deputado não tem pessoas de lá trabalhando então isso precisa estar dentro dentro da lei a porcentagem dizendo que cada projeto aportado no município em concordância com o Daniela falou às vezes tem pessoas que botam o projeto para lá mas às vezes nem o secretário sabe mas em concordância com o município que a lei também possa funcionar da seguinte forma se você tem 100% do projeto incentivado vamos dar um exemplo simples vamos falar de Angra do jeito mas eu estou falando de Angra interior como um todo se for para executar em Angra que 60 ou 50 uma porcentagem tem que ser contratada de fazedores de cultura local isso sim ao meu ver você vai fortalecer os fazedores de cultura que eu estou aqui defendendo os fazedores de cultura da ponta é eles que fazem a realmente a verdadeira cultura então isso que isso funcione também em todo o estado em todo o sul fluminense isso seria uma uma proposta muito assim meio que inovadora eu acho que não mas seria muito é não digo bem que é ousado mas eu acho que a gente já começaria a fazer valer os 60 a 40 se a gente pensasse para parar só vai funcionar quando você determinar deputado e colocar no papel que é obrigatório porque enquanto a gente tiver a lei e você não tiver os 60 a 40 na obrigatoriedade tanto o incentivo do fundo mas do incentivo também do ICMS que é o que a gente está falando muito aqui as pessoas vão fazer projeto em vários municípios e aí fica aquele meio que intercâmbio eu acho que se é para a gente fomentar a cultura é para a gente voltar no meio dessa pandemia então eu peço que o estado olhe por esse lado que o projeto de incentivados daqui para frente boa parte não vou falar os 70% que é a lei municipal mas que pelo menos coloque uma cota de 40% que seja que fique sabe que você esteja obrigado a contratar um bailarino contratar um cantor contratar um artista de rua então eu acho que isso assim a gente já começaria fazendo a diferença agora voltando para a questão da conferência nós temos uma conferência estadual também esse ano que o que me surpreende é que a gente ficou a nacional ficou 10 anos aí quando chega nesse ano pegou todo mundo de surpresa a gente vai fazer vem a conferência para fazer a gente não tem hoje um orçamento específico para isso mas eu questaria ver com o deputado Leomar qual seria o orçamento junto com a secretária que pudesse fomentar que pudesse nos ajudar a fazer essa conferência depois que veio o Aldir Blanc eu falo que as pessoas que a cultura ela reviveu ela estava meio que parada meio que esquecida porque você falou a última coisa que um político pensa é na cultura incrível isso aí eu tiro um outro exemplo no meu município o meu orçamento do meu município em 2019 era de 300 mil reais no meio de uma pandemia Angra do Geis o orçamento era de 300 mil reais o ano inteiro secretaria de cultura aí fizemos o Aldir Blanc implantamos fomos para a rua David cobramos mais e hoje está para 5 milhões o orçamento para 2022 então eu acho que faz a diferença esses movimentos que nós estamos juntos unidos nesse primeiro momento secretários de cultura de municípios que estão nos ouvindo eu acho que vocês também têm que pegar os artistas da ponta também apoiar o máximo possível e aqui eu também quero deixar que hoje eu estou vendo acho que toda a sessão da secretaria está toda aqui não está tem não eu falo as pessoas que eu mais pergunto e eu quero nessa audiência pública aqui a cada vocês que me ouviram a cada vocês que isso que está lá que me ouviram que cada pergunta que eu fiz para vocês cada conversa não era que eu só estava perguntando é que tinha muitos fazedores de cultura me perguntando que eu chego até vocês vocês me explicam vocês ficam às vezes quase 40 minutos às vezes vocês devem ter achado assim mas nossa ele para aqui mas o que eu levo de vocês aquelas informações eu levo para o interior eu levo Eliane mestre Nico eu estou falando entre eles aqui mestre Nico saudações de hongueira como eu queria ver a Eliane saudações de hongueira lá em Brasília nos representando com a simples fase que ela fala questão cultural então são coisas que a gente precisa no público aqui falar para vocês primeiro não tenho aquele aquele viés eu sou uma pessoa que sou do movimento privado eu sou o Rives sou joalheiro eu tenho a minha oficina a minha vida só que eu decidi nesse ano no meio dessa pandemia fazer algo diferente o fazer algo diferente é justamente aqui deputado te agradecer porque umas duas vezes que eu tive uma certa perdi uma certa orientação seu gabinete me atendeu tá prontamente eu acho muito bacana isso sabe a gente te ligar e as pessoas te atendem e te dar não a gente te orienta isso é legal eu acho que esse discurso e essa essa audiência pública de apresentação de cultura e até mesmo a prestação de conta que a gente possa também cada vez mais sociedade civil poder público poder legislativo também a gente possa ter esse diálogo e essa conversa que não fique só de repente só no papel que a gente coloque também em prática e aí as práticas às vezes são coisas simples coisas muito simples hoje eu vim aqui pedir para a secretária por exemplo do conselho né muitos conselheiros que são do interior não tem não tem questão de passagem não consegue vir para cá às vezes para reunião a gente vai voltar e vai ter as reuniões presenciais acho que o David vê que a maior reclamação de alguns conselheiros é que não tenha o famoso alguns municípios tem né Getom né Morgana Morgana que sabe um pouco sobre essa questão mas que olhassem por esse por esse viés também que os próprios conselheiros de cultura os próprios conselheiros de cultura também do interior que tivesse também uma ajuda um aporte para que possa também estar executando seus trabalhos também em seus munícipes porque tem conselheiro que é responsável por 10 municípios do estado Angra é só 4 mas tem lugares que são 10 municípios então às vezes eles não se locomovem não conseguem fazer alguma coisa por falta de infraestrutura então o meu pedido é que estrutura melhor para os conselheiros do estado que eu acho que seria interessante porque a gente estaria fazendo o mesmo trabalho junto a mesma linha se é para democratização de acesso se é para a gente andar e caminhar você sabe muito bem que eu já saí daqui já fui para campo já fui para Fiburgo saí de Angra porque a missão era levar e eu fico muito feliz quando eu coloco lá e falo que eu levanto a bandeira do carnaval e vejo pela primeira vez um edital de carnaval sendo executado sendo feito os carnavaleiros tudo prestando conta sabe tudo certinho a gente ali orientando cada um isso é bom porque eles não estão acostumados com isso não é só eles também mas acho que toda cadeia de deputado na ponta ela precisa de um FRJ precisa de um João Guerreiro para poder estar lhe orientando e fazendo então essa é a minha fala fica os meus pedidos aí para vocês analisarem muito obrigado bom vamos passar agora para o último aqui que é o Osvaldo conselheiro lá do Médio Paraíba nós temos um teto aqui temos que terminar daqui a pouco que inclusive por exemplo nós temos sessão eu tenho que processar boa tarde eu sou Osvaldo sou conselheiro de Estado também de Cultura e represento o Médio Paraíba vou complementar o que o William falou aqui ele falou que tem região com 10 municípios o Médio Paraíba são 12 municípios então é um pouquinho maior mas não isso não não tem problema não eu quero falar sobre acessibilidade cultural hoje aqui e por que que eu estou tocando nesse assunto eu eu sou estou presidente de uma entidade que é lá em Itatiaia Penedo que é o Clube Finlândia e a gente ficou muito orgulhoso nós estamos participando de um edital que o Estado está proporcionando desde o ano passado de mentoria e treinamento que eu acho que o senhor falou sobre isso o João também falou sobre isso formação e qualificação é muito importante para a cultura de uma maneira geral e neste edital são três temas são entidades são museus nós temos um museu lá outra coisa rara nesse Estado também mas são três temas que é acessibilidade preservação e o educativo dos museus e o tema de acessibilidade me tocou muito e eu vou contar duas historinhas serão bem rápidas a primeira secretária foi o seguinte nós fizemos já por conta desse edital nós fizemos uma exposição para pessoas com deficiência visual estimulamos os quatro sentidos que não a visão evidentemente e ao final dessa exposição nós fizemos uma roda de conversa para saber o que tinha sido bom o que nós tínhamos que melhorar para uma nova exposição ou novas ações e o que nos chamou atenção é que as pessoas os deficientes as pessoas com deficiência visual não estavam preocupadas se vocês fizeram isso foi legal não eles só disseram o seguinte vocês fizeram alguma coisa pela gente nós não temos nada na área da cultura então isso me tocou muito eu fui olhar um pouco mais para esse tema nós temos hoje não no censo de 2010 nós temos 45 milhões de pessoas no Brasil que tem alguma dificuldade para ver ouvir se locomover ou alguma incapacidade mental isso significa quase 25% da nossa população é muita gente é muita gente se a gente extrapolar aqui para o estado é em torno de 4 milhões e meio de pessoas então nós temos que fazer alguma coisa por esse público é obrigação nossa então a secretária já começou com o edital este edital que fala sobre acessibilidade tem um outro edital que está em fase agora de análise que são para artistas com alguma deficiência visual mas temos que fazer mais temos que fazer mais essa é a minha sugestão aqui é um público muito grande o deputado falou em democratização e descentralização eu acrescento a inclusão então essa é a minha essa é a minha primeira sugestão e a segunda sugestão para concluir é que essas entidades esses museus que estão participando desse edital está sendo excelente e está abrindo um leque enorme de possibilidades para nós isso é muito bacana todos nós fizemos uma reunião presencial semana passada se eu não me engano não é Luciano na Oi Futuro sobre preservação mas o que a gente percebe as entidades que sejam mantidas pelo município ou as entidades privadas como é o caso da nossa a gente está planejando uma série de atividades mas a gente esbarra na dificuldade que é de todos que é grana dinheiro como é que a gente vai implementar isso então eu trago para a secretária não sei como resolver não sei porque eu sei que a gente não pode fazer um edital específico para essas dez entidades mas a gente pode perder um conhecimento enorme que está sendo gerado e está sendo muito bom porque essas entidades não vão ter como implementar todo esse planejamento então deixo um desafio aqui e a gente esse grupo eu não falo em nome desse grupo porque eles não me deram essa autoridade mas a gente conversou sobre esse assunto e eu falei que eu ia trazer esse assunto para a secretária para o conselho a gente está à disposição de conversar mostrar informações então são as duas sugestões a inclusão das pessoas com deficiência algum tipo de deficiência e essas atividades que essas entidades podem fazer e estão com dificuldade por falta de grana obrigado obrigado bom agora passar a palavra para a secretária a senhora Daniele Barro eu vou tentar seguir aqui a ordem primeiro Marconi a gente tinha aqui na nossa pauta mas acaba que uma manhã acaba ficando pouco mesmo o desafio de falar um pouco sobre o Instituto de Patrimônio do Estado do Rio de Janeiro eu queria que você colocasse aí o isso porque as pessoas já podem ir se apropriando dos avanços do Instituto a partir das informações que a gente vai compartilhando mas não vou me ater exatamente a apresentação senão a gente não vai conseguir responder todo mundo mas é verdade quando você diz que o Instituto de Patrimônio não tem um lugar específico para ele mas em algum momento nem nós tínhamos filho porque quando nós chegamos em 2019 na secretaria estávamos todos nós tínhamos sido despejados de um prédio que nós não pagávamos aluguel e a Biblioteca Parque foi a alternativa que nós tivemos para sair do relento então assim é triste a gente dizer isso mas é verdade e a gente teve que reorganizar uns espaços nós nos dividimos com os livros hoje Biblioteca Parque se constitui num potente hub de inovação do Estado do Rio de Janeiro está se remodelando cada dia mais para atender um pouco do que a Tati colocou aqui o mundo é um mundo hoje tecnológico a gente precisa ter ponto de apoio para ajudar as pessoas a se inserirem nesse ambiente da tecnologia a gente acaba de inaugurar há nove dias atrás uma sala com 12 16 computadores não 24 computadores para apoiar o setor cultural no Estado do Rio de Janeiro que estão lá disponíveis máquinas de última geração de última geração então a gente está reorganizando o espaço da biblioteca para a gente poder compor isso que a sociedade espera de nós e também a gente está ali trouxe um fôlego diferente para o centro da cidade do Rio de Janeiro colabora um pouco com esse processo de ocupação e o INEPAC está lá junto com a gente não que a gente ache que esse seja o melhor modelo a gente também a doutora Cris que está aqui que é presidente do instituto tem o desafio e já está ombriando esse desafio junto com a subpate com a Juliana lá de olhar os prédios que estão localizados na rua da Carioca vendo qual daqueles que tem melhor possibilidade de abrigar o instituto mas patrimônio ainda é um desafio para o Estado do Rio de Janeiro que a gente não consegue às vezes saber com quem está a chave quem tem a posse daquele prédio então a gente está nessa luta aí mas estamos lá aguerridos dessa missão e para além disso eu vou chamar o Paulo aqui na frente nós estabelecemos vem cá Paulo me ajudar porque essas letras aqui vão me complicar a gente estabeleceu com a secretaria com a CECID que é a secretaria das cidades do Estado do Rio de Janeiro uma colaboração que é justamente com vista a recuperação de prédios e equipamentos históricos no Rio de Janeiro e a gente está no meio desse caminho construindo os processos de licitação e aí o Paulo que era nosso coordenador da engenharia gentilmente sai dessa coordenação a gente recebe o Sebastião e o Paulo agora trabalha no nosso assessoramento nesse programa que a gente chama de governo presente bota lá no governo presente e a gente tem aí e está desafiando as secretarias municipais a construírem junto conosco junto conosco esse processo de revitalização de alguns prédios históricos no interior do Estado então a gente tem lá Vassouras Pati de Alferes Pati de Alferes a gente tem uma igreja histórica e uma construção de um polo um polo cultural e dentro desse polo cultural uma igreja histórica em Vassouras a gente tem uma antiga oficina a gente tem sete chafarizes que são históricos que a gente está trabalhando no restauro a gente tem uma notícia maravilhosa para dar que é o restauro da primeira ferrovia que fica nas margens da Bahia de Guanabara no município de Magé que esse projeto já está bem avançado eu vou permitir que o Paulo dê um pouco do que é que a gente tem aqui nesse convênio nesse acordo com a Secretaria das Cidades o que a gente tem de histórico aqui para que vocês fiquem antenados para ver o que a gente está fazendo e vou permitir Paulo você dar a grande notícia boa tarde a todos é uma satisfação realmente vir de Brasília e estar trabalhando pela cultura do Rio de Janeiro tá bom cheguei há dois anos junto com essa gestão então poder contribuir com a cultura do Rio de Janeiro é uma satisfação enorme sou engenheiro civil de formação e me foi confiado essa missão de pegar o decreto que é uma parceria da Secretaria das Cidades junto com os municípios e poder pegar os projetos que já estavam na gaveta prontos com orçamento que muitas das vezes tem projetos de 2014 e poder colocar na licitação e sair realmente a obra de restauro ou até mesmo de construção então nós estamos aqui no desafio com 13 municípios fica aqui também aberto que nós estamos disponíveis para poder estar ajudando novos municípios que estejam interessados também em participar deste programa do governo chamado governo presente hoje com esses 13 projetos a gente soma em 26 milhões e o que mais chama atenção são os de restauros que o colega colocou aqui em pauta que os municípios estão trazendo muitos deles aprovados por institutos municipais tem NEPAC nós temos também IFAM que é o federal então chama-se a atenção aqui para vassouras que nós temos dois projetos importantes na cidade de restauração nós temos em MAGER que é a requalificação do complexo ferroviário que é um projeto incrível que estava parado desde 2015 então nós estamos colocando ele realmente agora fazendo toda a adequação para poder contratar com o governo do estado temos aqui Cabo Frio nós temos Tanguá Cantagalo Queimados enfim são 13 projetos que hoje temos a capacidade de estar ajudando o município que a gente consegue perceber aqui deputado que a necessidade dos municípios em ter o o apoio do 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 governo ter o apoio técnico e aí eu como técnico colega Sebastião também aqui como técnico a gente sabe o tanto que a gestão pública ela carece disso do conhecimento técnico e muitos projetos ficam engavetados por conta dessa paralisação técnica então essa é a nossa missão de estar junto com os municípios a gente é um trabalho de pegar na mão mesmo e fazer junto com eles nós temos uma grande novidade que é foi também através desse decreto mas nós não podemos aderir ao projeto estado com estado então nós fizemos um acordo de cooperação técnica junto com a secretaria das cidades para o restauro do parque Laje então dia 13 é a nossa data dia 13 agora de abril é a nossa data base de entrega de todas as peças técnicas que estavam desatualizadas desde 2017 então nós trouxemos a preços reais fizemos toda a preparação burocrática e dia 13 agora de abril é o nosso compromisso em estar lançando essa essa contratação que vai entrar no processo legal de publicação de diário oficial e tudo mas a nossa expectativa é início de obra em agosto setembro é um investimento de 25 milhões para para o restauro do Palacete é um projeto que ele é dividido em quatro fases e nós vamos dar prioridade na primeira fase e segunda fase que é o restauro do Palacete e climatização do ambiente para além disso também a gente tem um projeto na lei de incentivo que é apoiado pela empresa Light que é um projeto também que olha para o Vale do Café é o enterramento da da fiação né de energia do entorno daquela praça porque o patrimônio exige exatamente essa regularização da paisagem a lei de incentivo ela permite projetos no âmbito do restauro é um outro avanço que a gente precisa fazer a gente ainda tem muito poucas empresas que tem aderência à questão do patrimônio mas a gente já tem também pela lei de incentivo a contratação do projeto de restauro do patrimônio histórico que fica ali em Laranjeiras que abriga a sede do campo do Fluminense aquele prédio é um prédio histórico né e eles também estão trabalhando num projeto não no restauro em si mas no projeto apoiado pela lei de incentivo então são dois projetos que chegam a lei de incentivo exatamente com essa com essa temática e nós temos também na lei de incentivo apresentado mas não não captado o projeto da o projeto do Mirante que fica na cidade de Teresópolis então esse projeto também está capitaneado pelo instituto que foi até companheiro nosso do no conselho Fernando Portela então também é um projeto importante para a cidade de Teresópolis o Mirante é lindo e está realmente precisando do processo de revitalização então assim quando quando o companheiro Marconi Andrade fala que a gente o patrimônio pede socorro é verdade a gente a gente sabe disso a gente sabe que são inúmeros prédios importantíssimos secretário o INEPAC dispõe de carros para transportar não o INEPAC utiliza os veículos que são utilizados por todo o corpo técnico da Secretaria de Cultura por todo o corpo técnico da Secretaria eles passam por um processo de agendamento quando eles precisam fazer as vistorias e precisa mesmo sabe Marconi por exemplo a gente teve agora com essa situação das chuvas nós tivemos que fazer vistoria em todos os prédios tombados da cidade de Petrópolis e aí a gente conta muitas das vezes e todos os prédios foram vistoriados todos não vistoriamos sozinho vistoriamos lá com a ajuda da EMOP porque o nosso escritório técnico lá fica exatamente dentro desse espaço com a EMOP mas todos foram vistoriados em algum momento a gente precisa fazer uma força tarefa mesmo nos nossos próprios servidores também que estão baseados aqui na capital subirem então essa despesa é uma despesa que é justamente para garantir isso especialmente nesses momentos de tragédia graças a Deus no caso da cidade de Petrópolis nós não tivemos nenhuma perda significativa do patrimônio mas nós tivemos uma questão da enchente e a gente precisava criar os laudos necessários justamente para saber se perdemos ou não então essas visitas técnicas elas são importantíssimas por isso que tem uma rubrica de uma despesa exatamente para isso mas no caso os veículos eles utilizam veículos e motoristas da própria Secretaria de Cultura que cumprem o papel de atender a toda a casa e aí eles precisam de fato passar por uma situação de agendamento e a gente está cuidando cuidar do parque Laje é um bom aceno porque ele é um prédio do Estado e que está realmente precisando desse restauro a gente aqui também lá atrás nos nossos próprios a gente vai estar cuidando Domiz Praça 15 Domiz Lapa também são prédios do patrimônio e Casa França Brasil também prédios do patrimônio então assim a Secretaria tem uma inclinação tem um olhar específico para o patrimônio a grande questão é que a gente tem um buraco fundo demais e aí a gente vai fazendo mas como a gente tem um tempo de abandono e a gente já não precisa mais fazer as obras já não são mais preventivas já não são mais corretivas não é um detalhe que precisa ser restaurado a gente tem coisas que estão muito degradadas então o o o muito que a gente faz é pouco representativo para a situação que a gente tem de abandono do patrimônio histórico cultural então assim eu preciso e aí finalizando essa pontualmente essa questão eu preciso dizer que a gente tem uma alegria muito grande no dia de hoje para além da lei Aldir hoje é um dia emblemático para o patrimônio cultural do estado do Rio de Janeiro porque a gente reabre hoje às 18h30 o senhor é meu convidado e todos vocês que estão aí a gente reabre a Casa França Brasil que durante um tempo cumpriu um papel de casa de festa no estado do Rio de Janeiro que é um absurdo nós cancelamos os contratos de casamento quando nós chegamos lá para serem realizados naquela casa e a gente falou se não se não faremos exposição também não faremos casamento nós trabalhamos na curadoria daquela casa identificando o que a gente quer ter ali dentro ali ali não é o lugar para qualquer coisa e já desde o final do ano de 2019 nós reestabelecemos a programação da casa nós resolvemos abrir a casa com guarda-corpo quebrado com um banheiro que não estava satisfatório aos nossos olhos para o uso da população mas nós reabrimos a casa a casa vem abrigando exposição mas hoje a gente tem um guarda-corpo estabelecido a gente tem um paisagismo da casa sendo reestabelecido uma empresa contratada para isso uma empresa contratada para reorganização das portas e do guarda-corpo nós temos o ar-condicionado da casa que todo mundo disse não funciona não vai funcionar sendo que ontem a gente fez um teste a iluminação da fachada foi recomposta vai me ajudando gente e a gente hoje reabre com uma exposição de Van Gogh que eu preciso dizer para vocês que está esgotada a compra então é a casa é a casa França Brasil é esse prédio imponente ali naquele corredor cultural corredor de patrimônio retomando a sua real vocação que é exatamente porque a gente quando cuida do patrimônio a gente não cuida só do restauro não é só do que está caindo a gente cuida da vocação do patrimônio nós não abrimos mão de cuidar da vocação então a gente cuidou do restauro a gente cuidou da apresentação da casa daquilo que precisava ser restaurado mas a gente cuidou também da vocação da casa e hoje à noite a gente faz também o anúncio da nossa diretora da casa porque a casa também vai ter uma diretora que vai ajudar a cuidar disso que é uma pessoa que tem total gabarito para isso currículo para isso que é uma doutora no assunto da arte então assim tem muita coisa boa acontecendo também para o patrimônio agora cuidar de patrimônio demanda tempo demanda dedicação hoje a gente tem um funcionário exclusivo para isso que precisou abrir mão de um lugar dividir isso exclusivo para isso porque a gente liga para a cidade todo dia a gente aciona as cidades todo dia a gente não conseguiria fazer sozinho e a gente está começando a entregar aquilo que a gente acha que a cidade que o estado do Rio de Janeiro precisa viver de forma progressiva eu quero também agradecer a Tatiana pelo estímulo na fala dela muito bacana a gente entender que as pessoas também viraram megafones da Secretaria de Cultura nas suas regiões muito bom ver que a Tatiana recebeu o recurso mas se preocupou com o Rio das Flores que a gente não teve inscrição a gente Tatiana só para você entender o nosso programa qual é e existe uma tendência a essa coisa do online e que a gente também precisa repudiar em alguns momentos mas no nosso programa com a UERJ a gente teve uma reunião na quarta-feira passada com toda a equipe que eu dizia exatamente isso a gente otimiza recurso quando a gente não precisa ter um monte de gente para estar em vários lugares ao mesmo tempo entretanto a gente precisa ter uma equipe de mediação naquele modelo de telecurso segundo grau não sei quem lembra disso que o telecurso segundo grau era exatamente isso um professor dando aula no Brasil inteiro mas tinha uma TV tinha uma sala as pessoas podiam tinha um mediador daquele conteúdo que se passava através da TV enquanto a gente nem falava de mundo online então o que a gente propôs a universidade nesse acordo com o artesanato e aí gente a gente tinha que começar por algum lugar a gente começa pelo artesanato é exatamente o modelo telecurso segundo grau as secretarias de cultura se mobilizarem para ter lá uma TV e onde não tiver a gente vai arrumar um jeito de ter uma tela de um computador uma TV e a gente vai ter a gente está chamando de extensionista do projeto que é aquele mobilizador local que se a pessoa o artesão quiser fazer da casa dele ele pode mas se o artesão não souber fazer o login eu ia falar um negócio que eu não tenho certeza logar é essa palavra mesmo se não souber logar se não souber entrar se não souber botar no chat tem alguém que é o mediador que vai fazer para ele então nós já fechamos isso esse isso é um modelo que as secretarias de cultura vão experimentar a partir dessa experiência mas que vai servir para a vida vai servir para o edital vai servir para as outras as nossas ações a gente só vai ter que se habituar a ele então Tati a gente está cuidando disso a gente também tem a preocupação com isso é por isso que a gente tem na secretaria de cultura os tótens que quando a pessoa não consegue vai lá que a gente ajuda a fazer a gente só não faz a inscrição para a pessoa mas a gente orienta a pessoa como faz porque é uma responsabilidade muito grande depois mas eu pedi para ele apertar o botão não apertou aquela coisa toda e para terminar porque vai dar as 14 horas nós eu quero agradecer as palavras do William dizer que nós estamos William trabalhando exatamente essa nossa função agora olhar como que a gente vai custear as despesas da conferência enquanto tem um grupo do conselho trabalhando exatamente na formatação da conferência então a gente olha para o orçamento para o recurso enquanto alguém olha para o modelo que vai se apresentar e uma hora a gente vai juntar tudo isso vai dizer podemos aqui não podemos aqui está fora está fora da casinha aqui está dentro da casinha ali a gente vai ter que fazer o ajuste das nossas ações então a gente trabalha de um lado conselho e trabalha do outro para a gente poder depois fazer os ajustes e aí eu sei que vocês até dia 8 do 4 vocês estão construindo isso e a gente pretende até o final dessa semana também estar olhando que a gente tem disponibilidade orçamentária para a gente buscar fazer esse casamento perfeito e eu quero terminar dizendo Oswaldo suas palavras são assim um bálsamo ouvir que a gente primeiro que a gente sonhou muito com esse projeto que está apoiado lá pelo equipamento Oi pela marca Oi pelo equipamento Oi Futuro a gente tem muito apreço a esse equipamento ele é um equipamento muito especial para a Secretaria de Cultura porque ele nos ajuda a cumprir parte da nossa missão eu sei que o projeto está conseguindo atingir a sua finalidade você trouxe aqui e a hora que eu fui no banheiro a Luciene estava no banheiro e aí eu falei Luciene o que ele traz é muito pertinente a gente precisa a gente precisa olhar como que a gente faz isso mas é um bálsamo a gente saber que a gente patrocina alguma coisa que está dando um resultado tão importante para o setor museologia é uma outra área que precisa de visibilidade é uma área que costuma ser muito invisibilizada no meio cultural então a gente tem buscado esse espaço de visibilidade inclusive estimulando projetos nessa área então conte conosco nós não estamos insensíveis a possibilidade de desdobramentos pelo contrário nós estamos muito sensíveis a essa possibilidade inclusive de desdobramentos no próprio modelo de projeto incentivado então para além dos recursos próprios também os recursos de incentivo então vamos olhar como é que a gente pode fazer isso eu sei que a Luciene está mergulhada no acompanhamento dessa ação então a gente entender e para finalizar o David trouxe para mim uma contribuição dizendo que as pessoas gostariam de um anúncio de uma audiência com o fórum de pontos de cultura e aí David a gente está indo para Brasília amanhã para alguns ajustes a gente cumpriu tudo que o Ministério pediu para a gente cumprir mas eles não nos devolveram a apreciação da entrega do nosso material a ideia da gente lá é apertar isso dizer precisamos que vocês analisem porque a gente conseguiu a dilação de prazo e que naquele momento parecia ser um prazo conveniente porque é até 31 de 12 de 22 mas que já está ficando apertado porque a hora que ele não se diligencia a estabelecer um prazo para me devolver a resposta complica a minha situação então a gente está indo para lá o Ministério também sofreu mudanças mudanças que é um baque para a gente a gente tinha um bom diálogo com o secretário Aldo a quem a gente até convidou para estar conosco aqui no Rio para trabalhar conosco aqui a gente entende que a vinda dele nos ajudaria bastante mas eu acho que ele está numa vibe um pouco diferente deve estar pensando também outras coisas mas a gente o convidou mas a gente vai lá cobrar exatamente uma resposta do material que a gente entregou porque nós estamos exatamente reféns dessa avaliação então acho que é muito conveniente a gente primeiro fazer a saída à Brasília para a gente já chamar o fórum com alguma uma relação mais propositiva com relação ao convênio está bom? No mais gente eu quero agradecer ao presidente secretária não é só está faltando só a questão que foi levantada pelo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha quanto o concurso exatamente para suprir a necessidade de existir mão de obra qualificada e que se faz necessária para os trabalhos realmente ser realizados da melhor maneira possível essa foi o tema da nossa última reunião queria que botasse aí teatro municipal que a gente também não chegou lá nós precisamos de um seminário de audiência pública mas nós no final do ano nós tivemos uma troca de presidente no teatro municipal essa troca se deu por uma necessidade de melhoramento das nossas ações ligadas àquele patrimônio público cultural a nossa presidente Clara quando chegou lá teve que encarar o desafio de olhar para muitos projetos que estavam paralisados e colocar para rodar projetos que são importantes para o teatro e aí a gente precisa celebrar também nessa audiência pública a contratação de uma empresa para fazer o reparo do sistema de ar-condicionado do nosso da nossa casa principal a gente já tem hoje uma empresa contratada para isso nós estávamos sem elevador no teatro a gente já já restaurou o contrato de manutenção porque nós em algum momento falamos ninguém vai usar o elevador se a gente não tem contrato de manutenção porque se a pessoa ficasse presa lá como é que a pessoa ia ser retirada de dentro daquele de dentro do elevador dentro daquele equipamento então nós reestabelecemos o contrato de elevador na casa fizemos agora uma contratação de uma empresa para recuperar o ar-condicionado da sala de espetáculo nós isso tudo gente depois da chegada da Presidente Clara nós contratamos uma empresa para limpeza dos dutos dentro da de todo equipamento cultural nós desapropriamos o Estado pagou o processo de desapropriação do prédio 12 milhões de reais porque aquele prédio ele era um prédio que era a gente ocupava o prédio mas ele era um prédio da prece ligado a CEDAI então nós desapropriamos o Estado desapropriou com 12 milhões de reais aquele prédio nós nesse momento estamos na fase de contratação de uma nova tapeçaria para o Teatro Municipal nós já temos a empresa ganhadora da tapeçaria a gente só está esperando que ela se habilite a presente a documentação nós estamos nesse momento colocando em curso a licitação está saindo da pesquisa de preço da cortina do Teatro Municipal da vestimenta cênica do Teatro Municipal cortina é pouco não é gente vestimenta cênica do Teatro Municipal e nós estamos vencendo com o órgão de controle lá o patrimônio do IFAM nós estamos vencendo também o desafio da construção do termo de referência para a troca de todo estofado do Teatro Municipal porque tudo era vermelho mas ficou rosa a partir do tempo e a gente quer entregar esse teatro essa joia da nossa coroa brilhando reluzindo bem novinha então assim desafio é gigantesco porque ainda tem outras coisas por exemplo a gente agora faz um contrato de recuperação do ar-condicionado mas a gente agora vai ter que migrar para um contrato de manutenção periódica desse ar-condicionado então a gente ainda tem os outros desafios da casa mas a gente também precisa dizer que essa casa volta a ser a casa do povo a gente fez um edital de ocupação da casa Mário Tavares e me perdoem não sei se eu errar se eu errar no número mas acho que são 42 projetos habilitados a ocupar uma casa que não era ocupada pela arte fluminense então as pessoas estão ocupando aquela casa agora para além disso nós tivemos um outro edital de 3 milhões que a gente fomenta atividades no teatro municipal que é o teatro municipal em cena levando as companhias para dentro do teatro municipal apoiado com recurso público se você passar toda quarta-feira pelo bulevar do teatro você vai ouvir e ver expressões da música da dança do coro ali acontecendo no nosso bulevar olímpico porque a gente está cumprindo fielmente aquela comissão de que a arte também deve ir ao encontro do povo então se as pessoas ainda não se sentem atraídas para dentro daquela sala porque tem gente que ainda não vai porque pensa que não tem roupa para ir ou pensa que é muito caro ou pensa a gente está tirando também tirando daquele castelo a arte daquele castelo levando aquela arte para a rua e dizendo para as pessoas você é parte você você faz parte disso e tem sido lindo esse movimento que é um movimento que não se dá só pelo bulevar ou pela ocupação da sala Mário Tavares com 42 estou boa nos números com 42 projetos contemplados mas também é uma democratização que se dá a partir também das próprias visitas guiadas porque a gente hoje recebe muitas companhias de dança onde que as nossas menininhas saem de lá vão vestidas de bailarina porque e ficam emocionadas de pisar pela primeira vez no palco do teatro municipal porque sempre nutriram esse sonho mas esse sonho estava muito distante e a partir do processo do passaporte cultural a gente não falou disso a gente tinha que falar disso mas a partir do nosso passaporte cultural a gente tem levado a gente não tem aberto a porta do teatro não é diferente abrir a porta de um equipamento cultural do que levar as pessoas para dentro do equipamento cultural a gente pega esses meninos em conservatório a gente pega esses meninos em São Gonçalo a gente pega esses meninos nas cidades do estado do Rio de Janeiro em Barra do Piraí a gente bota esses meninos você gosta quando eu falo Varri Sai Varri Sai Carapê Busca Varri Sai está lá na pontinha a gente pega esses meninos e a gente traz esses meninos porque no nosso programa praça aporte cultural a gente tem as vãs para isso e a gente já vem contando para esses meninos a história do que eles vão ver então é muito bacana isso e a gente tem conseguido exatamente transformar esse equipamento que é um equipamento eu chamo de teatro municipal estadual do Rio de Janeiro a gente traz as pessoas exatamente para dentro daquele espaço então assim tem sido muito importante isso a gente tem uma deficiência que é deficiência a gente tem uma deficiência a presidente Clara quando chegou no teatro ela colocou para frente um projeto que estava estagnado de pedido de concurso público naquele momento que o estado estava reprogramando estava prestando conta para ser novamente aprovado no processo de recuperação fiscal que é um projeto importante para o estado do Rio de Janeiro e infelizmente o nosso concurso público não entrou na base daqueles concursos que foram permitidos e isso isso nos trouxe uma certa estranheza nós nesse momento a secretaria de fazenda também mudava de secretário a gente tinha um novo secretário e o que a gente vem buscando com o governo do estado é uma contratação e a gente já tem um processo instruído para isso que já foi encaminhado para a CEPLAG e que também agora tem uma substituição de secretário mas a gente tem um processo já instruído na CEPLAG onde a gente está guardando o orçamento nem exatamente financeiro o orçamento para a contratação direta um processo de contratação desses artistas para suprirem exatamente a nossa carência com o compromisso do governo do estado do Rio de Janeiro de numa próxima que daqui a dois anos agora um ano e meio onde que o estado vai ter que repactuar o regime então a gente possa fazer um efetivo concurso público para artista então nesse momento que a secretaria de cultura junto com a fundação teatro municipal tem pleiteado é uma contratação de artistas para suprir para suprir a carência do que a gente tem de corpos artísticos no teatro municipal com o número de servidores que a gente tem a gente não consegue entregar a população do estado do Rio de Janeiro o espetáculo que nós gostaríamos de entregar para além disso a gente tem problemas ligados à lei Rouanet que é um problema que as pessoas todas sabem e quanto mais a gente tem dificuldade de aprovação também dos nossos projetos ligados ao chato municipal na lei federal mais deficiência a gente tem na entrega desses espetáculos então assim processo aberto na CEPLAG aguardando o orçamento para a contratação desse efetivo para suprir a nossa carência secretária bom queremos agradecer imensamente a sua participação aqui eu acho que foi muito importante agradecer a presença de todos e não só a presença de todos e de todas mas também as contribuições que foram importantíssimas colocadas com muita propriedade muito conhecimento de causa entendeu e esperamos vamos ver é assim que a gente anda não é na base da resistência eu sempre falo eu não gosto dessa palavra de resistência significa uma coisa estática parada na defensiva a gente tem que ir para o enfrentamento e é isso que está sendo necessário para a nossa sociedade civil ir para o enfrentamento se não for dessa maneira a gente não vai conseguir alcançar as mudanças que são exigidas pela sociedade e nessas mudanças a contemplação colocando no devido patamar de excelência exatamente a política pública da cultura quero agradecer imensamente a todos os servidores da legge que participaram da feitura de realização desta reunião e dizer que pela importância do assunto tratado solicito quero solicitar a gravação do som do vídeo e as notas tachográficas desta audiência pública desde já um abraço para todos entendeu nada mais havendo a tratar a presidência dá por encerrada a reunião da hipster d forfeit e o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto